A palestra do nosso colega egresso, o professor Tiago, e em seguida nós finalizamos, com uma pequena alteração aí no nosso programa, com a palestra do professor Ricardo Bento. Então, após isso a gente vai para a sessão de postos junto com o Coffee Break. Então, enquanto a gente está vendo os postos, tem um Coffee Break rodando também, para a gente fazer uma coisa mais amistosa, mais agradável. Bom, deixa eu ajeitar aqui a palestra do professor Luciano. E aproveitando também para apresentar, o professor Luciano é professor da Universidade Estadual de Goiás. E vai ser, vai ser não, é o coordenador do quinto encontro de física do Centro-Oeste, que vai ser realizado no mês de setembro, em Pirinópolis, Goiás. Então, o encontro de física do Centro-Oeste, na sua quinta edição, uma iniciativa dos professores de física dos estados de Goiás, Mato Grosso, Brasília e Mato Grosso do Sul. Um encontro que começou com o professor Alvo Caparica, que é um idealizador, a gente pode dizer que é o pai do evento, né? O pai do evento. E agora, nós temos aí, nós rodamos aí os quatro, as quatro estados, as quatro unidades, né? Vamos para Brasília, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Estamos voltando agora para Goiás, onde será realizado o quinto encontro de física do Centro-Oeste, um encontro bianual, né? E a gente agora vai consolidá-lo, né? E eu tenho certeza que lá em Pirinópolis vocês terão uma impressão e uma receibilidade ímpar, né? Coisas que vão lembrar os antigos encontros de física da matéria condensada, numa cidade bem pitoresca, né? Bem acolhedora, muito agradável. Vou deixar vocês então com o professor Luciano Ribeiro, né? E, por favor, professor, o senhor pode... Boa tarde a todos, né? Obrigado pela fala. Agradeço o convite de estar aqui na 14ª Escola de Mato Grosso de Física. Minha família é do Mato Grosso, então eu fico, assim, feliz de estar presente nesse estado. Eu praticamente, por ocasiões, nunca estudei em Mato Grosso. Fiz todo o meu estudo em Goiás e fiz mestrado, fiz doutorado. Em Brasília, mas tá dentro de Goiás, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu ver aqui, treinando, né? Eu não sei te perguntar, tá, tá. Ok, eu venho então, né? Meu nome é Luciano Ribeiro. O título do trabalho é o Dímeros de Fulerenos, análise petroscópica de termodinâmica. É uma proposta que a gente está desenvolvendo lá na UEG. É a Universidade Estadual de Goiás. É uma universidade beira de estrada, como diz o nosso Caparica, né? E saindo de Goiânia rumo à Brasília, à direita da BR-153 fica a UEG, então é a Universidade Beira de Estrada. É a Universidade Estadual, então ela é multicampe. E eu estou no campus Anápolis, onde fica a reitoria. Ciências Exatos Tecnológicos Henrique Santilli. Nós temos um curso de licenciatura em Física lá. Anápolis é uma cidade que tem um polo farmacêutico muito grande. Então, tem um curso de licenciatura em Química, Química Industrial, Farmácia. Então, esses cursos são bastante concorridos, né? Devido a ser uma cidade com polo farmacêutico grande, provavelmente algum de vocês já tomaram algum remédio genérico produzido lá por as fábricas. Nós temos o mestrado, recentemente também adquirimos um doutorado em parceria com a Universidade Federal de Grande Dourados e a Federal de Catalão. Então, deixo em aberto, nós temos o interesse em parcerias, né? Porque a nossa universidade está começando. Nós precisamos buscar degraus maiores dentro da CAPES e assim segue. Ok, tá. É para fazer um preâmbulo aqui da justificativa de estar mexendo com díneros de fulerenos, né? Para tentar me ajudar a contornar o problema inicial da proposta a ser resolvida. Eu venho de doutorado, graduação na UFG e doutorado na física, perdão, na UNB. E lá no nosso grupo a gente tem uma certa experiência de fazer ajuste curvas. Curvas de superfície de energia potencial, estudar de átomos e também temos uma certa experiência com usar uma função exponencial deformada. Então, embasado nessa experiência que a gente tem e a cada dia busca mais, vem a proposta desse trabalho que eu falo a vocês. Aqui está uma apresentação, um sumário, a introdução, então, vamos falar um pouco dos fulerenos, da formação desses díneros, da proposta para o problema. Os nossos resultados, uma análise espectroscópica e uma análise termodinâmica. A análise espectroscópica eu vou trabalhar pelos métodos de Durham e DVR, onde eu vou extrair as propriedades espectroscópicas desses díneros de fulerenos. E embasado nessas propriedades espectroscópicas, eu vou apresentar uma análise termodinâmica simplista, um modelo simples, para esse díneros de fulereno, utilizando da função de partição rovibracional, de onde eu vou extrair algumas propriedades termodinâmicas, já que estará construída a função de partição. Vamos fazer umas avaliações finais e, no final, eu gostaria de refazer o convite que o professor Hugo acabou de dizer, do quinto encontro de Físico Centro-Oeste, que vai ser realizado por nós, lá da Universidade Estadual de Goiás. Ok, os fulerenos, então, eles são praticamente moléculas construídas de carbono, né? Eles foram, vamos dizer assim, previstos inicialmente por Osava em 70, mas a síntese ocorreu pela equipe do Crote em 85. Temos aqui a molécula C60, 60 carbonos, ela é bem esférica, a molécula C70, parece um pouco de bola de futebol americano, um pouco mais oval, né? E temos aqui a C84, praticamente essas duas, mais você encontra na literatura, mais você encontra nos artigos. E o pessoal está sempre sintetizando e procurando novas sínteses para ela. Ela é encontrada hoje em várias situações, desde o espaço interselar até o óbvio de dinossauro, já foi detectada essa molécula C60, também conhecida como Book Mr. Fulereno. Mas o interesse delas mesmo só surgiu a partir de 90, né? Quando a síntese dessas moléculas grandes passaram a ser realizadas em grande escala, né? E desde então, novos métodos, novas sínteses, tem surgindo a cada dia aí. Onde que você sabe que se usa a Fulereno? Em várias aplicações, vou enumerar algumas aí, células fotovoltaicas, né? Transporte de fármacos e do pai de Fulerenos com metais alcalinos, né? Aqui tem uma referência recente que eu procurei mostrando a aplicação dessas moléculas em células solares. Os dímeros de Fulerenos passaram a ter um certo interesse com a dimerização. Temos um artigo recente aqui também, da formação de dímeros desses Fulerenos, né? Então, a nossa proposta é construir curva de energia de potencial de dímeros do C20 ao C84 e em seguida fazer um estudo espectroscópico e depois termodinâmico. Também, pegar aquela molécula C70, que ela tem um pouco de bola de beisebol, e fazer uma análise do dímero via ângulos diferentes. E também fazer uma análise de interação desses monônomos via QTIM. A nossa metodologia, então, está em busca dessa equação 1, onde a energia de interação vai ser dada pela energia do dímeros menos duas vezes a energia dos monônomos. A gente usou o programa Gauss e utilizamos esse nível de teoria. Para ajustar a curva de energia potencial, escolhemos a função Hidberg, generalizada, em 6, descrita pela equação 2. Uma ideia do que realmente será apresentado aqui. A gente pega, então, um dímero, uma molécula C60, como exemplo, fixa um espaço, uma distância entre elas e calcula via aquela equação 1. Após isso, a gente muda um pouco a distância. Esse procedimento é comumente chamado de scan rígido. Muda a distância, calcula novamente aquela equação 1, obtém outro ponto. E vai fazendo isso, seguidamente, até obter a nossa curva de energia potencial. Olhando para ela, a gente tem, então, a informação de o R de equilíbrio. Nós podemos obter aqui essa profundidade, né? São informações que a gente, a princípio, consegue retirar somente de olhar na curva de energia potencial. Metodologia utilizada. Então, a gente vai calcular as constantes petroscópicas. Vamos empregar, então, dois métodos de Durr e DVR, já consolidado no nosso grupo. Vamos fazer uma análise que é T&M para investigar o tipo de interação que esses dinos estão fazendo. E a propriedade termodinâmica será obtida através da função de partição rubracional. Um artigo recente publicado de também, de um colega nosso, aluno do professor Caparica, goiano realmente perrachado, que o professor Hebe e os alunos dele, Daniel, Alan, recentemente publicado. Então, o nosso resultado, vamos primeiro fazer uma análise petroscópica, depois desse conjunto de ímbros, e depois vamos fazer a mesma análise petroscópica do conjunto de ímbros C70, porém para configurações diferentes. E em seguida desses dois pontos, vamos fazer a análise termodinâmica. Aqui nós temos a representação dos dímeros, C20, C24, C36, C60, C70 e C80. A figura 3 descreve a curva de energia potencial, observa que de acordo com o aumento do número de carbonos, a nossa energia dissociação vai mudando, a profundidade do poço, e a gente ocorre um deslocamento para a direita, mostrando que existe uma certa coincidência, relação entre a energia dissociação com o número de carbonos. A tabela 1 descreve o resultado da figura anterior, onde a gente nota que, de acordo com o aumento do número de carbonos, a energia dissociação vai aumentando de uma forma linear, chega no C70, C84, foge um pouquinho dessa relação direta que a gente estava observando aí, e uma diferença ali de em torno de 0,24, 0,29 quilocal por mol, de energia dissociação entre o C70 e o C84. Então a gente pode predizer que o DE não depende somente da quantidade de átomos do sistema, mas ele também tem uma dependência da simetria e da configuração dos fullerenses. Essa é a informação que a gente tira da tabela 1 e figura 4. Observando também na literatura, é muito comum encontrarmos as referências de DIN, C70 e C70, a nossa energia dissociação, ela tem uma certa concordância com essas referências. A nossa posição de equilíbrio também tem uma certa concordância com essas referências aqui, em torno de 10 ângulos, 10,2, aqui também valores próximos. Essa curva aqui é uma representação da nossa curva de energia potencial para o DIN, C60. Aqui está a nossa reta de ajuste, linha azul, a bolinha então é aos pontos abinícios. Mostra que a função HIDBERG tem um comportamento muito bom. Essa linha vermelha descreve o erro ponto a ponto da bola com a linha. Observa que nós temos um erro aqui ponto a ponto, menos de 0,5 quilocal por mol. Geralmente a gente encontra na literatura que esse erro deve estar em torno de 1 quilocal por mol, não é uma regra, mas é algo que a gente geralmente encontra nas referências. Então nós estamos com um ajuste aqui, razoável, mostra que a função HIDBERG de ordem 6 é satisfatória para descrever essa situação. Aqui nós temos os constantes petroestrópicos, para a estrutura, para o método de DUR e método de DVR. Observe que com o aumento do número de carbonos, ocorre um processo inverso no valor de BE e αE, são constantes petroestrópicos relacionadas à rotação, e essas aqui são ωE, constantes petroestrópicos relacionadas à vibração e à correção de primeira ordem. Aqui são as energias rouvibracionais, obtidas exclusivamente pelo método de DVR. Observe que para NIS, os mesmos NIS e J diferentes, os valores praticamente coincidem, isto mostra que os nossos dímeros não têm uma certa facilidade ao movimento de rotação. A análise de QTM, essa análise nos traz a informação, ela foi feita em cima do ponto de equilíbrio, e ela nos traz a informação de qual o tipo de interação que os dímeros devem seguir. A tabela 4 nos mostra a densidade de elétrons, o laparcian da densidade de elétrons, e a energia total de elétrons. O valor positivo do laparcian da densidade nos indica a informação de que os elétrons estão mais próximos da estrutura da molécula. Os valores positivos de densidade, juntamente com os laparcian e a energia total, dá a informação de que a interação é não covalente, é uma interação de Van der Waals. Uma outra análise que a gente fez foi pegar o C70 e devido à sua forma não simétrica, a gente fixa o primeiro e faz uma angulação com relação ao segundo. Dá praticamente nove configurações descritas aqui nessa situação. Aqui nós temos então uma configuração, fazendo uma leitura para compreender aqui, C70, 90, 90, C70, então esse monúmero esteve na configuração de 90 e esse outro também é 90. Aqui nós temos uma curva de energia potencial, observa que tem o mesmo comportamento, o ajuste tem praticamente o mesmo erro, mostra que a função de Hidberg, sexta ordem, consegue mapear muito bem essa curva. Aqui a gente observa que com a mudança do ângulo, praticamente teve uma leve mudança no valor de dissociação e também uma mudança no R de equilíbrio. Acreditamos que a mudança no R de equilíbrio devido à rotação você vai estar mudando um pouco essa distância entre os dois monômeros. Aqui nós temos o valor de DE em termos da angulação, observa que na situação 00, situação 90, temos um gap aqui praticamente de 1, 1 quilocalmol. Isso dá a nos dizer que a configuração mais favorável é a configuração C9090, que é aquela primeira que eu tinha apresentado. O dímero C70, ele é composto praticamente de 19, 12 pentágonos com 25 hexágonos. E a gente observa que a interação majoritária aqui vai ser realizada pelas faces dos hexágonos. Agora eu passo para a segunda parte, que é a análise termodinâmica, onde a gente vai usar das informações das contâncias petroscópicas extraídas na sessão anterior. Nós vamos falar sobre valores de energia livre, entalpia, entropia e a capacidade calorífica. Vamos apresentar de duas formas, a primeira onde a gente destaca os dímeros e a segunda com relação ao dímero em termos da angulação. Aqui nós temos a energia livre de Gibbs, existe uma relação com o número de carbonos, essa energia vai aumentando. Aqui nessa tabela 8, nós temos a energia livre de Gibbs para os dímeros, para a temperatura de 300 Kelvin. Observe que a nossa variação de energia de Gibbs é dada pela entalpia menos a T variação da entropia. Porém, a variação da entropia, se você notar, ela é praticamente 10 a 3 mil vezes menor que a entalpia. Então a energia, a variação, a variação da energia livre de Gibbs vai ser praticamente governada somente pela variação da entalpia em uma faixa de torno de 300 Kelvin. Ou seja, esse comportamento vai passar a ser majoritário ao anterior, em temperaturas maiores. Então a energia livre de Gibbs pode ser escrita por aquela expressão, onde a entalpia pode ser dada pela energia interna, usando o modelo de gás ideal, e em termos de PV. Esse termo para nós, a gente vai considerar ele constante, pressão constante. Então a energia interna vai ser uma dependência apenas da energia translacional, a energia rotacional e a energia eletrônica. A energia roubo vibracional e a energia eletrônica. A energia translacional, a gente vai se expressar, admitindo que ela tem uma certa relação com a massa e a temperatura. Então a nossa energia interna vai ter uma dependência da energia roubo vibracional e a nossa energia eletrônica. A energia eletrônica tem uma dependência com a do nosso DE, energia de associação. Então o DE, a contribuição do DE é maior contribuição relativa para o valor da energia dada pelo DE. Então no processo inverso, a nossa variação de energia interna segue do DE, que leva à entalpia, que leva à energia Gibbs, à energia livre de Gibbs. Portanto, aquela informação lá na figura 4, tabela 1, está de acordo com essa informação aqui na figura 16, onde a gente mostra o comportamento da energia livre de Gibbs em termos da energia de associação. Então a espontaneidade espontaneidade da dimerização ocorre praticamente nessa sequência aqui embasada nas informações de energia livre de Gibbs. A gente também construiu a variação da entropia e o calor específico. Encontramos a princípio um comportamento, nesse primeiro momento, a gente não chama de anômalo, para o dímero C20, olha lá, tanto na entropia quanto no calor específico, mas eu destaco que o dímero C20 era o único que tinha a variação de energia livre de Gibbs positiva próprio da faixa 300 Kelvin. E o dímero C20 também é o único desses dímeros que é composto somente por pentanos. Todos os outros é uma intercalação entre pentanos e hexágonos. Então, essas são sugestões que a gente coloca inicialmente, mas está aberto para uma discussão, para uma melhor compreensão. Eu tenho umas outras possibilidades que envolvem um pouco de transição de fase, mas isso ainda está muito em uma fase bilionária e acho que não é momento de falar nisso agora. Mas é visível que com o calor específico cresce, com o aumento da temperatura, todos os outros dímeros para o C20 nós temos um comportamento um pouco diferente. No caso da angulação C70 em termos de ângulo, a gente observa que a angulação praticamente mudou muito pouco a variação da entropia. E que se você olhar aqui para a angulação, esse comportamento é semelhante também àquele comportamento para os outros gímeros com relação à energia de associação. Ou seja, a gente está observando um comportamento semelhante tanto para os dímeros C20 ao C60 tanto para os dímeros C70 com relação à angulação. As avaliações finais. Então, os pequenos barros obtidos para condições de petroscópios BE e αE em conjunto com os pequenos de diferença dos dois estados rover-personais indicam que o sistema apresenta um comportamento semelhante a um rotor rígido. As condições de petroscópios tanto para o DVR e DURM têm uma concordância satisfatória. Os valores calculados de DE tendem a um aumento acompanhando o aumento de um número de carbono presente em cada sistema. Isso foi verificado tanto olhando para a parte de petroscópio quanto também olhando para a parte termodinâmica. A exceção foi observada para o C84-2 onde o valor de associação sofreu uma leve redução. A gente está também querendo compreender se realmente era de se esperar essa leve aquele contínuo ou não. Isso ainda também é um pouco que está em aberto. Uma possibilidade de a gente rodar a dímeros maiores vamos fazer isso e ver se esse comportamento talvez continua naquela forma bem linear. Os vários valores observados de tanto densidade de elétrons e tanto a la praciana de densidade de elétrons sugerem que o tipo de interação entre os fullerenes é uma interação não convalente interação de Van der Waal. Para o DIMO-C70 a configuração energeticamente mais favorável foi a C90-90. Embora as configurações do sistema tenham sofrido grandes variações os valores das propriedades petroscópicas e termos sofreram apenas pequenas variações. A maior contribuição para o potencial de interação é oferecida pelas faces hexagonais que compõem o fullereno C70. Os valores de D apresentam um papel importante não só na estabilização dos DIMOs como também na disponibilidade da sua dimerização. Então a gente tem uma parte de agradecimento esse trabalho ele foi desenvolvido pelo meu vamos dizer agora ex-aluno Rodrigo aparecido hoje ele é aluno doutorado do Instituto Físico da UNB orientador dele é o professor Demetrio é o Daniel que é um das cabeças dessa parte de função de partição roubo-impressional hoje ele já é professor da UNB mas no status de professor é contratado né professor Eib da UNB o professor Walter que está comigo lá na UEG agradecemos a CAPS o nosso laboratório o laboratório de estrutura eletrônica do professor Eib mestrado e a própria universidade que dá o apoio para a gente realizar esses trabalhos aqui tem algumas referências né citadas no texto e aí a gente se encerra nessa primeira parte aqui ok agora vamos então falar do que o pessoal quer ouvir né ok então é novamente ficou cortando aqui não sei o que aconteceu tudo bem é como eu já tinha dito eu venho da UEG né o lugar onde UEG brincadeirinha agora né aqui é uma fotografia da entrada do nosso campus e aqui também uma fotografia mais próxima né o quinto encontro vai ser realizado por nós né a nossa ideia já vamos dizer assim quase fechada 99% é que ele seja na última semana de setembro nós vamos fazer uma consulta às outras universidades se não coincide com a data das suas semanas acadêmicas geralmente se né a gente observa que isso ocorre no mês de outubro a nossa em outubro acho que da UFG em outubro também né então foi escolhida essa data setembro tem o 7 de setembro que dá numa quinta-feira pensando em jogar após a segunda semana que seria no intervalo de 10 a 15 aí mas estaria logo após o 7 de setembro na outra semana tem um evento grande da UNB onde a química física tanto da da UFG da UNB participa que é o Cidmol talvez algum de vocês já pode ter ido participar então nós escolhemos a última semana ou seja de segunda a quarta-feira precisamente eu coloquei a última semana que fica mais fácil guardar do que falar de 24 a 26 de setembro de 2018 a nossa proposta que o evento seja na cidade Pirinópolis né é uma cidade histórica vamos mostrar algumas fotografias uma cidade pequena é uma cidade que consegue acolher muito bem é uma cidade que leva ao evento naqueles áreas de antigo Caxambu não sei se alguns aqui já tiveram prazer de ir no encontro difícil matéria conectada quando era em Caxambu né aqui é o nosso site acredito que já esteja no ar é algo bem simbólico já só pra destacar essas informações agora praticamente é um ano a gente vai nós já temos a nossa comissão lá na unidade vamos já entrei em contato com o professor Rucco com o professor Teldo que é vamos nos ajudar a compor essa esse evento a UBG quer fazer um evento em parceria quer que todas as instituições estejam presentes na comissão que todas as instituições participem incentive seus alunos né a nossa escolha para o Pirinópolis nós acreditamos que seja a melhor do momento onde vai agregar todo mundo é uma cidade pequena tá Pirinópolis está aqui então Goiânia Brasília né como eu falei indo de Goiânia para Brasília tem aeroporto grande aqui aeroporto grande em Anápolis nós temos o aeroporto de cargas que evidentemente dizem que vai ter voos comerciais mas não vamos contar com isso que esse aeroporto vai ficar pronto durante um ano mas as possibilidades para quem deseja avião é descer em Goiânia ou descer em Brasília e aí fazer a trajeta as os dois trajetos as estradas são sempre boas o governo sempre tem essa preocupação porque Pirinópolis realmente é uma cidade é muito visitada pelos goianos e pelos os os candangos como a gente diz lá então Pirinópolis é conhecida pelas suas cachoeiras existe muitas cachoeiras aqui algumas algumas delas né é também Pirinópolis é conhecida pela sua farta gastronomia a comida de Goiás né tem o piqui tem a pamonha para quem deseja muito doce tá certo é a cidade de Pinópolis também tem uma vida noturna agitada tem uma rua lá rua rua da direita que é essa daqui aliás todas essas fotos praticamente são dela com exceção dessa nós pretendemos a proposta que eu apresento aqui é que o evento seja na pousada dos Pirineus Resort é esse essa essa fotografia aqui praticamente sobe aqui aqui tem as jabuticabas né que sempre quando eu vou lá eu vou já aviso para não tá vão estar na época de jabuticaba né então esse aqui é o Pirinópolis aqui é as pousadas aqui tem um auditório para 400 500 600 pessoas né e se você olhar aqui também tem outro auditório aqui a gente pode dependendo do número de participantes escolher este ou aquele nós já realizamos aqui nessa nessa pousada encontro de física nosso encontro estilo escola K matogrossense numa versão menor é claro e também já realizamos aqui o Cidmol um evento que eu disse que é pessoal da UNB mas a gente colabora a gente participa a gente quer continuar colaborando e continuar participando com eles né é sempre bom estar com o pessoal da UNB e no dois anos atrás o SBQT que é um evento nacional né simpósio brasileiro de químico teórico foi também realizado nessa pousada é os valores da pousada eles estão eles são assim um pouco não vão dizer caros mas um pouquinho acima da média mas a cidade tem hospedagem de todos os valores tá não pense que ah então o evento é caro não após aqui abaixo aqui a pousada essa pousada existe n outras pousadas de praticamente todos os valores então é é um evento que vai conseguir agradar né todos aqui é uma fotografia dos apartamentos dentro da pousada né a ideia que você se hospede e você sai daqui caminhando 50, 100 metros depende do lugar que você esteja para o centro de convenção que fica dentro da própria pousada lá tem pensão completa isso é tudo é ajustado né aqui a rua direita uma fotografia de dia né então aqui é cheia de restaurantes o pessoal finais de semana e à noite vão pra cá é o ponto de encontro não tem outro né então isso pode ser positivo ou negativo não sei né então é o único ponto de encontro da cidade é praticamente é este aí tá é uma igreja né uma igreja centenária construída há muitos anos não tem essa data esse coqueiro lamentavelmente já caiu ele aconteceu alguma coisa estive lá recentemente percebi que não está mais é tem informações que a cidade em torno de 300 anos né então a cidade antiga como a de a de cuiabá a outra possibilidade né se casos financiamentos ficarem difíceis né a gente pode realizar a unidade a perdão opa desculpa voltando a gente pode realizar o evento aqui a unidade de pirinópolis como eu disse a região é multicamp né é um campus que tem já um certo vamos dizer assim glamour de realizar eventos a temos um auditório né auditório muito bom que com certeza comporta aí não sei o número mas 200 talvez 300 pessoas o prédio aqui se você olhar que ele tem salas é um prédio grande espaçoso então se não conseguimos financiamento que leve para a pousada nós podemos fazer o evento não unidade agora é campus essa fotografia é campus de pirinópolis ok a beleza então praticamente é isso eu agradeço e desde então faço o convite a todos para estar conosco na última semana de setembro de 2018 pirinópolis goiás né ou como a gente fala piri né piri no quinto encontro físico centro-oeste obrigado pessoal bom pessoal eu acho que depois de um cartão de visita desse né eu acho que todo mundo que está aqui já fica né estimulado a e obrigado né somente o pessoal aqui do centro-oeste a comparecer lá e aqui nós temos aqui o professor Viana lá da UNB já para dar uma atiçada lá nos nossos nossos nos nossos colegas lá da da UNB né temos aqui o professor Ayala e o professor Paulo lá do Ceará também que pode dar uma força né que o centro-oeste sempre foi nos encontros do norte e nordeste né talvez o pessoal fazer o fluxo contrário né é e e a gente né aproveitar toda essa hospitalidade que o pessoal lá de Goiás vai promover para a gente né então a gente vai começar a pensar desde agora talvez até a gente conseguir dos nossos das nossas FAPs cada FAP local tentar né dar um incentivo pensar mais fora do estado porque né a gente vê aí a FAPMIG a FAPESP a FAPERG né que investe também em encontros fora dos seus estados né e a própria FUNCAP também que não é só uma coisa né que a gente tem que fazer a nível global mas também eu tenho perguntas da 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 primeira da primeira do é embora a gente ficou muito impressionado com a intenção era essa né de sair para comida, bebida festas é exatamente é a segunda parte a gente veio com o prato depois da sobremesa né o pessoal ficou encantado com a sobremesa é a piada da farinha né que eu contei é da farinha né muito bem eu vou aproveitar né abrir as perguntas mas eu vou já vou fazer uma é nós o senhor fez cálculos esses cálculos são cálculos de primeiro princípio DFT e aí o senhor conseguiu obter os 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 valores de entalpia e de os valores de entalpia e já esperando você quer dizer que é uma função de partição rubro-versal eu já estava esperando esse tipo de pergunta realmente eu acho que é o quando o o o o apresentou isso né esse essa proposta deles a de um mapa muito grande a gente tá nós estamos muito animados com essa função praticamente é isso aqui né a gente parte que a função de partição ela é escrita em termos de energia do sistema onde essa energia total ela é para um sistema de atômico como eu disse é a gente pressupõe a gente pressupõe que nós podemos contornar o problema dos dimos de fulereno para um sistema de atômico né então é uma pressuposição inicial é a soma então da energia interna com energia transnacional por energia interna são dadas em termos dessas três energias energia eletrônica rotacional e vibracional juntando tudo isso fazendo algumas álgebras a gente chega nessa expressão 258 que é a função de partição que foi programada esses soft simbólicos é essas constancias petroscópicas a gente extrai elas de dvr e de durham algumas são extraídas exclusivamente de durham outras de dvr e esse ni máximo e j máximo são extraídas de dvr então a gente combinou a informações de constancias petroscópicas dvr e durham para essa função de partição então a gente tem ela analítica e depois é só fazer derivada ou colocar um intervalo de temperatura e assim segue em linha geral em linhas gerais é isso é certo mas eu uma pergunta sobre e ou sobre como vai ser o encontro também está valendo é porque né a nossa intenção desse encontro é que ele seja completamente participativo a gente quer nós vamos convidar todo cada membro de uma instituição né que presente estado de goiás até algumas talvez na redondeza como a federal de fluminense federal de uberlândia participe nós queremos fazer um encontro que realmente abraça todo mundo que todo mundo possa dar sugestões para que esse evento cada ano venha crescendo crescendo ok nós temos aqui é alunos de humaitá lá em lá do amazonas temos alunos também do é de porto velho né de rondônia e a itacoateara é pois é até me surpreenda e muitos alunos do interior do estado de mato grosso dos institutos federais que a gente quando falam em condifício centro é a gente imagina as quatro as quatro as federações né ou as azul as universidades federais dessas federações nós temos física em jatai em goiânia na ufg na puc e na ifg e temos física é em anápolis isso e a física de que a cada ano muda de polo que é se eu não me engano é quem realiza somente exato e aí nós temos as estados em catalão também eu acho que a talão só tem química não tem física tem é verdade desculpa é verdade é verdade é o que será na briga ao vivo agora será na vou ter que chamar o pessoal catalão é professor ana ana não é porque o nosso doutorado é com a química de catalão então fiquei só né lamentavelmente falha então porque além disso as universidades estaduais e casa ou a ueg que está promovendo justo nós temos aqui a unemate temos outras estaduais que podem estar agregando ou seja o número de instituições pode ser é bastante grande que a gente pode congregar agregar nesse encontro né então temos essa é instituto federais a gente tem aqui hoje a representação não se né todos serão convidados isso a tá o meu e-mail eu não coloquei nossa mesa né mas é fácil meu e-mail né l ribeiro né l r ponto l ribeiro arroba ou é gbr né é um colo a escrever aqui ó ela é perdão é já vai já está registrado ali no vídeo ali é é isso é isso mas se jogar luciano ribeiro no google só tem um ela é essa tem é aquilo que eu brinco né google você tem que fazer a pergunta correta que o google responde é l ribeiro é g vai aparecer um cara de perfil vai aparecer um cara de perfil ali exatamente me assustei quando eu vi aquela foto aqui achamos 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 bom então você já tem você já tem um e-mail aqui já tem o endereço é o endereço vai ser ser a pouco instante eu olhei não tava no ar mas nós já temos a página pronta já certo certo até cobrei ó ea página vou apresentar aqui não vou apresentar que vai ser colocado tá então o endereço vai ser esse encontro difícil centro-oeste mas é nós estamos também já na gráfica um um folhetim como o primeiro anúncio na primeira chamada onde a gente tem essas informações e vamos mandar para todas as instituições aqui é próximas ou não é feito é bom agora se alguém tiver mais um questionamento ainda pode né e é diretamente no ou no e-mail com o professor aqui agora né e se ninguém me tiver pergunta vamos agradecer o professor luciano o professor luciano deu mini curso e palestra né aí o pessoal da valence tinha que ganhar duas né mas é né duas não um acho que eu vou ter que abrir hoje pode fazer vai lá vai lá todo mundo tava esperando essa pergunta você não vai perguntar parece que craque tá de mal posso perguntar então eu tinha acompanhado a história do floreno já faz alguns anos porque eu acho se ainda estou bem lembrado o c60 tem uma fase supercondutora e eu gostaria de saber se não tem acompanhado a literatura se quando você forma o dímero se esse maravilhoso supercondutor numa bola vai embora essa é uma pergunta de eu não entendi se você quando você permite a formação de um dímero se a supercondutividade desaparece a não ser essa bom não não eu lamento pois é foi o que me veio à mente porque é uma pergunta para ser explorado professor e é fônus viu você pode usar o início tá aproveitar porque nós não tivemos a oportunidade de passar também o o a é não 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 esse aqui é do seu é o colega é essa é essa que essa aqui é para o seu amigo josé ricardo aqui é que não tem é não só tá aqui ó o o o como é que é o nosso patrocinador não foi tão generoso né não foi tão generoso é bom pra dar continuidade e finalizando também a nossa a nosso ciclo de de homenagens aos egressos do curso de física da 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 fmt do curso de pós-graduação também é eu gostaria de chamar o professor tiago né que é nosso hoje é bolsista prodóquio né que vai apresentar pra nós um o trabalhinho tá aí no bolso né professor eu acho fantástico hoje até que tudo tá no bolso né é é para tá é na nuvem né então professor tiago foi foi aluno o tiago pra vocês têm uma idéia ele tá aqui na foto vou achar ele aqui quer ver é vamos lá o tiago tá bem é ali ele ó tiago tá do lado do do hans hermann ali tá vendo isso foi a escola essa escola foi a quarta escola se não me engano né então já tem dez anos né o tiago sempre teve aí no presente para mostrar como essa escola foi importante para transformações de muitas pessoas aqui que passaram por essa escola e hoje são né profissionais da área da física cademos a área da física e estão somando com a gente agora professor tiago aí o professor paulo sabe né contribuição que ele já tá aí passando pra gente né então é eu acho que é muito representado é muito significativa a essa homenagem ao ao professor tiago aqui e ele vai apresentar pra nós ali já tá joga lá professor ata é é ele vai apresentar um trabalho que ele está desenvolvendo aqui com a gente e que ele fez lá no no doutorado dele com o professor pisane é lá na lá em são carlos né que é o estudo experimental e teórico das propriedades estruturais e vibracionais do cristal molecular daqueles nomes enormes que a química adora ea gente não entende nada né professor muito obrigado deixar com o senhor aqui vou colocar lá pra você obrigado professor boa tarde pessoal é esse é um dos trabalhos que comecei a desenvolver na época do mestrado né estudamos compostos orgânicos é salofém terpenos flavonoides e recentemente estou estudando os anéis tia diazol é sob a supervisão do professor ricardo bento é trabalhei junto com o professor paulo de tarso já de longas datas né e esse é um trabalho em parceria com o ricardo e com o professor paulo pisane da universidade federal de são carlos que foi o meu orientador então a idéia aqui é dar uma visão geral do que nós é desenvolvemos nos últimos anos e os os rumos que nós estamos tomando no pós doc sobre a supervisão do professor ricardo bento tá então falar um pouco sobre a parte de espectroscopia rama e cálculos é dft e é assim tá no navegador tá no navegador vou tirar aqui tá é tá aí na área de trabalho tá aqui tá peraí vou abrir uma coisa mais mais amigável aonde que é aqui pro senhor é porque a frente aqui para trás aqui embaixo é o cara tá tá Olá, o topo das nossas discussões é uma breve introdução de por que estudar material orgânico, qual que é a motivação do nosso trabalho, parte do procedimento experimental teórico e resultados, conclusões e perspectivas dos nossos trabalhos. Bom, por que estudar material orgânico? Em geral, esse tipo de molécula, esses compostos heterocíclicos, eles têm uma grande gama de aplicação tecnológica, a qual nós podemos destacar, por exemplo, fármacos, telas de cristal líquido e OLEDs. Essas são algumas das aplicações que nós temos interesse, principalmente na área de fármacos. A ideia em geral dos nossos trabalhos é fazer a síntese e processamento desses materiais e realizar substituições atômicas, inserir íons metálicos na estrutura desses materiais e fazer toda a gama de caracterização, tanto física, parte espectroscópica, como ensaios biológicos, em parceria, inclusive com o professor Alexandre Magno, que foi orientado pelo professor Paulo de Tarso, que ele tem uma grande equipe lá de pesquisadores, voltado a toda essa parte de caracterização biológica dos materiais e algumas parcerias também com o pessoal de São Carlos. Esse aqui é um dos exemplos de um dos materiais que nós gostamos muito de estudar, que é uma base de chifre, denominada salofem. E o interessante desse tipo de material aqui, quando você incide uma luz nele, ele acende. Inclusive, a segunda patente da UFMT foi baseada nesse material aqui para aplicação geoled. Foi desenvolvida junto com o professor Romildo, José Carlos Germino, que foi aluno aqui da química. Então, no trabalho deles, eles fizeram o quê? Inclusão de íons metálicos, retira-se esses hidrogênios aqui e eles observaram que aumenta a atividade ótica desses materiais. Já do nosso ponto de vista, análise biológica desses materiais, que foi um trabalho publicado no ano passado, em parceria com o professor Paulo de Tarso, além de estudar as propriedades vibracionais desse tipo de material. Em geral, as atividades biológicas estão associadas a esse tipo de ligação aqui da imina, carbono dupla ligação com nitrogênio. Então, eles acabam se tornando estáveis e nós temos aqui a presença de ligação intramolecular, que é interna, de hidrogênio com esse nitrogênio aqui, que faz com que esses materiais se tornem estáveis. Aqui é um exemplo de uma das coisas que nós estamos trabalhando também. Faz a parte, o espectro do rama experimental e faz o cálculo, por exemplo, da molécula isolada. Faz a comparação e vê, faz a descrição de cada uma dessas bandas vibracionais com o auxílio do DFT. A imagem da superfície do cristal, também é importante entender como é que esse material cristaliza, o hábito de crescimento dele, que também estão relacionados com as suas propriedades físicas. em geral, o formato de bastonetes, e não tem uma certa organização. Aqui dá para observar também que é difícil fazer crescer um monocristal, apenas um único cristal com uma determinada direção preferencial para esses materiais. Em geral, formam-se policristais, vários cristais, um organizado e uma determinada direção preferencial do material. Então, conforme eu disse para vocês, o ano passado nós publicamos um trabalho para avaliar a atividade biológica desse material. Então, além da aplicação para OLED, conforme já foi comprovado, pesquisadores aqui do FMT, ele também tem aplicação biológica. Esse material, embora ele seja um pouco antigo, deve ter uns 110 anos que ele foi sintetizado pela primeira vez, ainda existe um campo vasto a ser estudado sobre suas propriedades. Então, nesse sentido, nós estudamos também o efeito de temperatura. Submete o material a ensaios com temperatura, vai de ambiente até a fusão dele. E algo interessante que eu achei, dentre os cristais que eu estudei, mais de 50, ele é o único que, após a transição de fase, ainda ele permanece em uma fase líquida. A maioria dos materiais orgânicos, quando ele chega próximo na transição de fase, ele já é muito instantâneo o processo, passa para o líquido e, de repente, ele já evapora. Então, você não consegue entender um pouco a questão da dinâmica desse tipo de material em solução. Aqui é o espectro ramo desse material, partindo da temperatura ambiente. Uma das coisas que nós estudamos, além da transição de fase, é efeito de anormonicidade. À medida que se aumenta a temperatura, os modos, principalmente os modos externos, que são devido às ligações entre uma molécula e outra na rede, que originam esses tipos de vibrações, e as vibrações a altas frequências são vibrações internas, típicas de moléculas. Então, à medida que você vai aumentando a temperatura, vai ocorrendo a redução da intensidade das bandas vibracionais e o seu alargamento. Até que chega a temperatura, por exemplo, de 443K, ocorre a transição de fase. Ele sai do estado sólido, passa para o estado líquido. E veja que ocorre também a redução das bandas de mais alta energia. Então, embora o material... Embora o material passe para a fase líquida, observa-se ainda a presença das moléculas no material, estiramentos de carbono-carbono, carbono-nitrogênio, na região entre 1.500 e 1.625 cm a menos 1. Então, à medida que vai aumentando a temperatura, as bandas se tornam mais largas, ocorre a redução da intensidade, que são efeitos associados à anormonicidade do cristal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Passar aqui pelo mouse está mais fácil, né? Então, o foco do nosso trabalho é estudar, por exemplo, o composto orgânico denominado 2-amino-134-tia-diazol. O interessante nesse material aqui é também a questão das propriedades biológicas dele, em geral relacionado pela literatura, a simples ligação entre o enxofre e carbono com a dupla ligação com o nitrogênio. Outro fato interessante são as ligações de hidrogênios que ocorrem e são responsáveis pela estabilidade desses materiais no estado sólido. Aqui, para entender, inclusive, o processo de dinâmica, relacionar a ligação interna com externa da molécula, processo de estabilidade, ele tem sido utilizado para a construção de OLEDs orgânicos, transporte, vão emendando, vão modificando, retira-se, por exemplo, átomos de hidrogênios, e vão colocando outros grupos funcionais desse material para tentar melhorar uma determinada propriedade dele. Então, essa é a justificativa do nosso trabalho. Então, a espectroscopia vibracional fornece informações importantes a respeito da estrutura e das ligações químicas desse tipo de materiais, e os cálculos teóricos são utilizados para auxiliar na interpretação dos resultados experimentais e também avançar um pouco no modelo para descrever um pouco melhor o que é observado em laboratório e até mesmo o que a gente não consegue com facilidade observar no laboratório, ensaios altas pressões, muitas vezes determinadas temperaturas que a gente não consegue chegar com o experimento, a gente consegue esse tipo de avanço. Então, o objetivo do trabalho nosso das propriedades estruturais vibracionais desse material é classificar os modos normais de vibração do cristal denominado aqui de AMTD, investigar os efeitos de temperatura no espectro rama e apresentar a perspectiva da nossa investigação. Então, a espectroscopia rama, conforme foi dito tanto pelo professor Ayala quanto o professor Paulo de Tarso, é espalhamento inelástico da luz por fôlons. Então, para o modo vibracional se ativo no rama, precisa ocorrer o quê? A modulação entre o campo elétrico do feixe incidente com o meio material. Então, aqui nós temos o nosso aparato experimental. Agora eu vou voltar a funcionar, né? O aparato experimental, esse aqui é um espectrofotômetro T64000, lá da Universidade Federal de São Carlos. Aqui é o microfono, forno. Aqui nós temos gás, para não deixar formar água, nem nada no nosso experimento, que corre aqui nessa região, e o fluxo de água que passa por aqui para refrigerar a parte do circuito elétrico do forno. Então, o feixe incide sobre esse material, a parte que é espalhada é coletada e transformada no espectro vibracional. E aí a gente passa para analisar. Então, cada espectro rama, em geral, se aumenta a temperatura de 10 em 10 graus, espera em torno de 20 a 30 minutos, para realizar uma nova medida. Então, os ensaios de medida, tanto com pressão quanto com temperatura, em geral, demoram dois, três dias, para realizar. Depois, faz de novo uma medida para tentar explorar algo novo. E aí parte para análise, finalmente. Então, a parte de procedimento teórico, nós utilizamos o programa Software Libre, com a T-Express, que permite simular, inclusive, cristais, moléculas, dentre outros sistemas, métodos por ondas planas. Nós utilizamos o funcional B-Lip, que é o mais recomendado para materiais orgânicos, inclusive a questão das ligações de hidrogênio, responsáveis pela estabilidade do material. No estado sólido, ele prevê melhor do que com a função LDA. Então, disponíveis na biblioteca do Conta Expresso. Então, nós utilizamos dois raios de corte para avaliar o espectro, poder calcular as propriedades materiais, de 60 e 70 raios do berga. E os fondos foram calculados no ponto gama material. Em geral, para comparar espectro experimental com espectro calculado, realiza-se a conversão do espectro calculado, utilizando a seguinte equação, onde a intensidade, 10 elevado a menos 12, é um fator de escala, a frequência de excitação do laser, do modo calculado, e S é a intensidade do pico calculado pelo método DFT. Aqui a representação da célula unitária já otimizada do material e a estrutura química. Em geral, nós partimos das informações cristalográficas reportadas na literatura, para ter um bom chute inicial para o nosso material, e faz todo o processo de modelagem e começa a fazer os testes de qual que é o melhor raio de corte para o nosso material. O que significa dizer isso? Qual o raio de corte que eu posso utilizar que não vai me gerar frequências negativas no meu espectro de fondos? Então, os dois que nós utilizamos, nós verificamos que não existem frequências negativas, então nós chegamos ao estado de menor energia para esse tipo de sistema. Então, aqui nós podemos ver a vantagem de estudar no estado sólido esse tipo de material, embora gaste um tempo muito grande para realizar esse tipo de cálculo, é estudar um pouco a questão das ligações de hidrogênio, que estão em alta, que dão estabilidade material, estão associadas também a inúmeras propriedades biológicas. E essa estrutura que está disponibilizada nesse artigo do Daniel Lynch, publicado em 2001 na Acta Cristalográfica. Então, aqui alguns parâmetros, os parâmetros selecionados para esse cristal molecular, as ligações de enxufre e carbono, vejam que tem uma boa proximidade com os calculados, no entanto, quando se fala de ligação de hidrogênio, já mostra uma diferença até razoável. E isso aqui eu já deixei destacado, porque ele vai dar uma pequena diferença no espectro, o rama, calculado por esse material, nas vibrações que envolvem ligações do NH2, como o bending do NH2, sissoring, vibrações fora do plano. Então, ele vai dar uma pequena diferença, conforme eu mostrei para vocês no próximo slide. Então, aqui as ligações angulares, carbono e enxufre, também tem uma boa correlação entre o experimento e o calculado. Carbono, nitrogênio e enxufre, também apresenta uma boa concordância. E aqui é o espectro calculado para o cristal AMTD. Embaixo, nós temos a 60 Heidberg, em vermelho, a 70, e azul, o espectro experimental medida a temperatura ambiente. Aqui já observa-se uma pequena diferença entre os espectros calculados, em vermelho e em preto, em geral, associados às ligações, os estiramentos de NH2. Conforme eu disse para vocês, aquela diferença no parâmetro estrutural gera uma diferença aqui, principalmente nessa região de mais alta energia. Aqui nós temos a influência do CH3, o modo um pouquinho aberto. Uma banda extremamente larga, difícil de ser analisada a altos comprimentos de onda. E aqui o estiramento de NH2. Os cálculos computacionais, eles tendem a, ou subestimam demais o valor esperado, ou subestimam muito também. Ainda não tem um meio termo de chegar muito próximo do real. Então nós temos essa pequena diferença em torno de 100 centímetros a menos um. Ainda é muito alto, se for comparar a questão de erros nos cálculos. Já as regiões de modos internos com menor energia, verifica-se já uma melhor correlação em relação aos experimentos. As bandas mais intensas, embora existem alguns modos que tenham algumas divergências nas intensidades, o que também é aceitável para cálculo DFT. Uma proposta futura para tentar diminuir esse tipo de relação de intensidade seria o que? Calcular a dinâmica molecular e refazer o cálculo DFT para ver se a gente consegue uma melhor correlação desses dados. Aqui a comparação, por exemplo, com o material anterior, do ATD, que ele não tem o CH3 na molécula, também permite uma melhor descrição dos modos vibracionais, principalmente a altas frequências. Aqui nós temos só o CH3, o CH, e aqui os estiramentos de CH3 mais alta energia, os modos de dobramento de NH2, aqui, de baixíssima intensidade, o surgimento de um novo pico devido à inclusão do CH3 na estrutura desse material, alguns modos ganham intensidade só pelo fato de ter pequenas modificações na célula unitária, devido à inclusão desse novo elemento, que é o CH3. E aqui na região de modos de redes, também aparece extremamente intenso. Aqui a descrição de alguns modos vibracionais, frequência experimental e as frequências calculadas. em 1647, observado no experimento, em 1658, calculada com um raio de corte de 70 raio de bag, o qual nós podemos descrever o modo do bend, do NH2, para esse tipo de material. Um modo característico, também, de guarda-chuva, do CH3, um dobramento simétrico, em 1435, foi predito em 1445, pelos cálculos de FT. os estiramentos de NH2, observado em 3291, predito em 3212, então aqui também dá para ver que tem uma pequena diferença em relação ao tratamento, como é um método aproximativo, em geral vai ter diferença, em relação ao experimento. Com o aumento de temperatura, conforme eu já mostrei para vocês, espera-se o que? Diferença do espectro vibracional, principalmente na região de modos externos, que são devido às ligações de hidrogênio no material, já que o átomo, ele vai vibrar uma molécula contra a outra, na posição de equilíbrio. Já os modos, os modos moleculares, já não vai ter tanta influência com a temperatura, são ligações mais fortes quando comparado às ligações do tipo de hidrogênio. Aqui é o espectro dele, de 294 inicial até 403, acima da temperatura de 403K, ocorre a transição de fase material, ele passa por um curto período de tempo de líquido, evapora, a substância que evaporou na janela do forno, a gente pega e faz um novo espectro para ver se tem alguma diferença em relação inicial, que é o espectro aqui em preto. Observamos que ocorreu a sublimação e a sublimação desse material não afetou a estrutura desse material. processo de evaporação. É aqui o exemplo da vibração do modo de torção estrutural em 83 centímetros a menos um, que essa região larga aqui. Observa-se a vibração de uma molécula quanto a outra na rede. Uma outra região espectral interessante, região de 300 a 825 centímetros a menos um, não tem grandes modificações com a temperatura material, seria harmônico, não há variação nas regiões dos picos para menores frequências vibracionais. Aqui nós temos, por exemplo, o pico em 418, nós temos o rocking de NH2 e do CH3. Na região de 900 a 1700, também o rocking de CH3 e NH2 em 1530, nessa banda aqui, e novamente verifica-se que não há grandes diferenças como para os modos internos, para os modos externos do material. Não sofre tanto alargamento devido a ligação ser covalente com esse tipo de material. E na região de alta frequência, essas bandas que já eram largas à temperatura ambiente, à medida que for aumentando ela vai alargando e torna extremamente difícil de ser analisado próximo da transição de fase. E elas estão associadas ao que? Por exemplo, a essas bandas de mais alta energia, ao estiramento de NH2 e estiramento de CH3 para esse cristal molecular. Bom, como conclusões nós temos uma razoável concordância entre os resultados experimentais e teóricos desse trabalho. O material ele é estável entre a temperatura 294 a 403 K e acima disso a transição de fase. Próximo passo para essa pesquisa é realizar medidas a baixa temperatura e altas pressões para tentar observar alguma mudança de fase, processo de estabilidade do material e lembrando que ensaios a altas pressões é extremamente relevante para material com interesse farmacológico uma vez que no processo de fabricação encapsulamento desse tipo de material são aplicadas pressões desse material. Caso haja transição de fase você pode levar um material que é benéfico à saúde humana para algo maléfico ou até mesmo ele perder os efeitos. diversos materiais diversos estudos por exemplo paracetamol já identificaram mudanças de fase acima de 2 GPA tudo bem uma altíssima pressão para materiais moleculares. e uma das perspectivas que eu estou brincando um pouquinho com o professor Huck é tentar estudar densidade de estados materiais o professor Craco também eles fizeram uma certa provocação para ver se eu dava conta ou não de fazer então eu falei vou colocar isso só para ver o que eles vão me responder e me ajudar um pouco não ficar só analisando os resultados então aqui outra visualização do que pode ser feito com o material ver qual que é a transição eletrônica dele para ver se tem alguma aplicação interessante observa-se que embora um pouquinho subestimado em torno de 3.65 eletrovoltos a priori seria um material semicondutor orgânico mas ainda tem que estudar um pouquinho mais fazer umas medidas experimentais para poder comparar mesmo o que nós estamos fazendo para ver se não tem nenhum erro nos nossos cálculos a priori bom era isso que eu tinha para apresentar agradeço a oportunidade professor e estamos abertos a colaboração questionamentos dúvidas vamos agradecer Tiago perguntas Tiago são duas pequenas question a primeira esse material pode ser que eu eu não eu não tenha prestado atenção mas é sintético ou é tirado de alguma substância de alguma planta alguma coisa não esse é sintético é sintético daquela mesma família que o Luiz Everson tinha feito não é isso é porque daquelas famílias do Luiz Everson só para contextualizar meu orientador de mestrado ele fazia parte de extração de plantas de moléculas os flavonoides quercetina rutina dentre outros e também tinha uma linha de pesquisa que era parte de química sintética esse material aqui foi processo sintético mesmo produzido no laboratório assim como a salofem compra os reagentes e faz a síntese do material certo e a outra coisa é você poderia falar um pouco mais sobre a questão das ligações de hidrogênio que você consegue colocar aí no seu cálculo o senhor está falando em relação aqui na opa como é que o programa permite isso como é o quanto expresso então eu eu parti professor faz a simulação sistema periódico mesmo você vai montar a estrutura do do cristal então geralmente parte do cifre do material para pegar as distâncias interatômicas não sei se como é que como é que avalia que o senhor quer é essa que a pergunta o senhor não é algo extremamente do ponto de vista computacional complexo né calcular por exemplo sistema com quatro moléculas por célula unitária embora esse sistema seja pequeno ele demora uns 3 4 dias que ele tem acho que 48 átomos por célula unitária até aí dá pra fazer tranquilo a gente tem que comparar os 3 4 dias com qual é qual equipamento né dependendo tem um computador básico leva 3 4 dias né é um octa-core né computadorzinho meio básico é 3 4 dias pra calcular fono então em geral a questão de se utilizar por exemplo estruturas periódicas pra gente avaliar interpretar um pouquinho melhor a região de modos de rede desse material né onde estão as informações a respeito de transição de fase estabilidade do material outro cálculo que em geral a gente faz é simular molécula isolada pra comparar e saber exatamente muitas vezes aparece na região de modos da rede em torno de vou colocar aqui o espectro nessa região aqui modos moleculares do material então a gente faz os dois cálculos dessas moléculas pequenas isso é possível né faz o do cristal e faz o da molécula pra ver se tem algum modo molecular na região de modos de rede tá então a ideia é o que tem a partir das informações cristalográficas do material né a qual ele já tem informações sobre a simetria as ligações e transportar pro quanto expresso uma maneira de fazer por exemplo no gaússian ou games que é sistemas moleculares é introduzir dímeros né coloca molécula uma próxima da outra você vai ter uma certa influência das ligações de hidrogênio de uma molécula em relação ao outro sítio dímeros é como é que é o outro é vai colocando molécula para formar trímeros quadro multímeros multímeros não dímeros polímeros polímeros formando aquelas estruturas poliméricas dentro da do material e você consegue observar a vibração da rede do material não sei se era bem isso a resposta que eu queria ouvir né opa bom eu tenho um par de comentários primeiro uma dúvida aproveitando o slide desse daí eu fiquei na dúvida com esses dois picos rama que aparecem aí acima de 600 e poucos centímetros menos um aqui sim que não estão no cálculo de fato de fato você tem um pico do lado esquerdo que parece que pulou para o lado direito tá isso esse daí e aí ou nós em essa região mais ou menos temos NH uma deformação do NH fora do plano acostuma a dar uma banda por volta de 600 e quando ele está envolvido em uma ligação de hidrogênio as deformações elas andam para números de onda maiores tá então uma dúvida é se você quando fez a medida no cristal fundido se esse você ainda tem dois picos ou tem só um ah tá vamos lá olhar aí já o último de cima é fundido o empreto é o material depois da sublimação dele ele recupera na fase líquida não no caso desse material ele não só da salofem que eu consegui até hoje dentro dos cristais que ele vira a fase líquida ele compõe a fusão é que ele fica líquido mas não é não é desse espectro rama não é esse tá bom mas na fase líquida por exemplo do deixa eu mostrar lá a molécula você tem aqui após a fusão do material você só não observa essa região aqui abaixo de dois mil o resto é exatamente igual o espectro né publicar se o senhor quiser depois eu mostro mas esse não é o mesmo material não esse aqui é o da salofem quando você passou do líquido do sólido para o líquido você perdeu as ligações de hidrogênio na realidade não porque as intermoleculares você perdeu na realidade não professor porque as ligações para esse tipo de material aqui elas só são dentro da molécula ela não tem ligação de hidrogênio com outra molécula é diferente isso aqui é uma molécula para aquele outro sistema aí sim ele tem ligações uma molécula ligada a outra na rede através de ligação de hidrogênio aí realmente você perderia essa ligação por isso eu estou perguntando se essa banda se essa banda está associada a uma ligação de hidrogênio na fase na fase líquida ela tem que sumir ou mudar de posição mudar claramente de posição então se for uma intermolecular tudo bem outra coisa é naquela tabela que você botou as ligações as distâncias interatômicas essa aí o parâmetro esses dois dois Armstrong que você botou aí que distância é essa aqui em vermelho sim são as distâncias intermoleculares mas que distância você está pegando aí da hidrogênio para nitrogênio é aqui do hidrogênio para nitrogênio tudo bem então quando você faz uma determinação de estrutura cristalina dependendo da qualidade do cristal localizar os hidrogênios não é uma tarefa simples que você só tem você tem que encontrar na densidade eletrônica um elétron sim que é o que vai difractar então nos métodos de determinação muitas vezes os hidrogênios são localizados usando alguns modelos então a distância NH às vezes não é um parâmetro real é mais ou menos estimado então o parâmetro que você deveria comparar é a distância setor do norte que seria N2 N3 essa distância sim está correta porque você tem um monte de elétrons então o nitrogênio é bem localizado mas o hidrogênio às vezes é localizado com algum modelo e e também o seu o seu método de cálculo também vai ter problemas para colocar para modelar o hidrogênio sim vai apresentar diferenças então aí você pode ter várias diferenças que não tem nada a ver com a medida com a parte experimental com os resultados então o melhor parâmetro para você usar como referência é a setor do norte ou seja do N2 para o N3 o N2 para o N4 tá só isso obrigado pela sua contribuição mais alguma pergunta então vamos agradecer para o professor pessoal só um informe antes da próxima palestra já está posicionado a numeração para os painéis e tem uma listinha também com a numeração e o título dos painéis também foi tem uma mala direta no e-mail também tendo a numeração e lembrar que os certificados de apresentação de painéis só serão liberados quando se houver realmente o presente ali no né no painel para apresentar não adianta pendurar e ir para o shopping tá além disso além disso além disso nós os trabalhos foram apresentados tanto as as comunicações orais quanto os painéis que vão ser mostrados aí nós vamos colocar num site especial para fazer a é os anais do encontro os anais do evento então vocês terão uma referência né um 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 ISBN né do evento e vão poder colocar né esses esses resumos nos nos nas suas referências biográficas no nos seus nos seus currículos tá então é muito importante que se apresente esse trabalho porque só esses trabalhos que serão apresentados que irão para os anais tá não não só aqueles que foram submetidos mas os que foram apresentados tá bom bom é continuando então logo após a apresentação do professor Ricardo Bento nós teremos um coffee break e logo em seguida do coffee break a sessão de painéis né e a gente vai passar pelas sessões e vai tá é conversando com vocês né fazendo prestigiando o trabalho de vocês tá é vamos lá então professor tá peraí não sei de quem não professor mas eu vou eu pego para o senhor eu pego E aí Dando continuidade O pessoal aqui do Instituto já mais do que conhece o professor Ricardo Bento E o pessoal que está aí nos prestigiando de Humaitá, de Pontes Lacerda De Porto Velho Para quem não conhece o professor Ricardo Bento Junto com a gente, comigo Somos os que mexem aqui com o espectrômetro rama Então aqui no estado Que veio lá de Fortaleza para cá Depois de ter feito o mestrado e doutorado lá na UFC Veio para cá Com a habilitação em espectroscopia rama É o professor Ricardo, eu E lá em Sinop temos o professor Daniel Lá em Barra do Gás nós temos o professor Ariane Tem uma professora Eusenil também que está por aqui Aqui em Cuiabá também Então somos os cinco espectroscopistas frutos lá da pós-graduação da UFC E o professor Ricardo É o dos experimentais aqui Eu acho que é o que mais está aí produzindo Colocando aí os artigos aí naquele muro das lamentações nossas Então ele fez agora recentemente o pós-doutorado dele lá em Portugal Então trouxe um monte de novidade para a gente Então vou deixar ele aqui para falar sobre o tema Low Temperature Matrix Isolation Spectroscopy Inrelevante Molecular Systems Então a gente já está empolgado esperando aí professor No caso aqui o estudo de moléculas Ou sistemas de moléculas relevantes Aqui passa para frente O estudo desse sistema de moléculas relevantes Usando uma técnica nova aqui no Brasil Que é o isolamento de espectroscopia de isolamento em matrizes criogênicas Nenhum laboratório no Brasil hoje Infelizmente não utiliza essa técnica Não tem um laboratório montado para o uso dessa técnica aqui no Brasil A baixíssimas temperaturas na ordem de 4K Com pressões também baixíssimas na ordem de 10 a menos 6 milibar Então a pressões e temperaturas do professor Vários colegas aqui já falaram Altas pressões, altas temperaturas Vários materiais Então aqui já continuando nessa linha de falar da variação de parâmetros termodilâmicos A gente vai falar a respeito dessa técnica Aqui baixas temperaturas estão nesses sistemas Então antes de começar a falar disso Vamos falar a respeito do professor Jorge Pimentel Ele é o precursor dessa técnica Ele nasceu em 1922 E ele estudou na Universidade da Califórnia em Los Angeles O bacharelado dele em ciências foi em 1943 E o doutorado dele, no caso doutorado direto, ele terminou em 1949 E daí ele montou o laboratório E trabalhou até, permaneceu até 1989 Quando ele faleceu Então ele criou um sistema de estudo de materiais Através de uma técnica chamada isolamento em matrizes criogênicas O que ele fez? Ele criou um equipamento, um criostato Esse criostato, ele conseguia fazer com que essas moléculas ficassem no mar No chamado mar de gás nobre Nitrogênio, argônio, xenônio Xenon, argon, neônio Então no mar de gás nobre Você tem um mar de gás nobre E essa molécula ficava como se fosse Fazendo uma comparação um pouco mais simples Como se fosse um barquinho de papel Nesse mar de argon Nesse mar de gás nobre Então ele conseguia estudar as propriedades desses materiais Isolando eles no interior desse criostato E bombardeando com luz Então ele é o precursor dessa área E hoje, depois do professor Pimentel Diversos pesquisadores no mundo Estão envolvidos com essa técnica de isolamento em matrizes criogênicas Em torno de 92 grupos de pesquisa no mundo Aqui eu coloquei alguns deles Pesquisadores espalhados pelo mundo Estou trabalhando com essa técnica Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Rui Fausto Na Universidade de Coimbra Em Portugal E a gente conseguiu também interação com um colega húngaro Um colega canadense também E mais uns outros profissionais também Que trabalham Outros pesquisadores que trabalham nessa área Então aqui Nesse site aqui Pode encontrar mais outros pesquisadores Que trabalham com essa técnica Bom, aqui o equipamento O equipamento em si Então o que acontece Você tem um FTR Um infravermelho transformado de FIRIER E esse Acoplado a ele Vem o criostato Só que não é só o criostato Não é só o criostato Que vai lá Tem toda uma Parafernária de equipamentos Que acompanha esse criostato Então aí você tem uma Uma bomba Uma bomba de vácuo Que é ligada a esse criostato Essa bomba de vácuo Ela é É a nossa bomba primária Ela é responsável por retirar As impurezas Do interior desse criostato Acoplada a essa bomba de vácuo Ou a bomba primária Nós temos a bomba secundária Que no caso seria O papel da Fazendo o papel da chamada Bomba tubo molecular Para retirar completamente Todas as impurezas do sistema Aqui nós temos uma conexão Eu acho que não tem uma luzinha aqui Mas ó Conexão da Da bomba com o criostato Então esse Esse cano Parece um cano Que sai daqui Da conexão da bomba Com o criostato O criostato é ele Que vai diretamente Lá para o criostato Então Para começar um experimento Nós precisamos aí De uma semana Preparando o sistema Pelo menos uma semana Pega seu criostato Esse criostato Depois eu vou voltar Aqui nessa imagem Aqui está o criostato Aqui na vertical Esse criostato Ele é retirado Daí Desmontado E peça a peça É limpada Com uma concentração Específica De acetona De acetona Ou de álcool Limpando parte por parte Porque como Lida com gases E esses gases São voláteis E eles ficam Incrustados No criostato Você tem que retirar O criostato E fazer toda uma limpeza Desmontagem dele Limpeza dos componentes Depois é feita Uma nova montagem Desse criostato E depois que é feita Essa montagem Ele é isolado Do meio externo E depois desse isolamento Esse cano Tem um cano Que é ligado nele E daí vai para a bomba A bomba A bomba de vácuo Que faz a limpeza Do sistema Aí tem a ajuda Depois da bomba Secundária Que é a tuba molecular Que acaba de fazer a limpeza E aí depois de toda Essa limpeza Do sistema E você não pode Deixar o sistema Sozinho Porque à medida Que ele vai sendo limpo Tem esse sistema Trap aqui Que ajuda a trabalhar Com as bombas de vácuo Ele tem que estar Constantemente Sendo monitorado Então assim A gente usa Nitrogênio líquido Para poder resfriar O sistema E de tempos em tempos Você tem que ficar Completando isso aí Então tem que ficar Acompanhando o sistema Durante um longo tempo Até que ele esteja Realmente preparado Para a chamada Deposição Que é onde você faz A deposição Do gás nobre E essa deposição Do gás nobre Ele pode ser feito Através De todos esses equipamentos Que tem aqui Na lateral Ali à frente Está o infravermelho E o lado direito Que não aparece Está a bomba A bomba turma molecular E a bomba secundária Então aqui você tem Sensor de pressão A entrada do gás Que você vai usar Se é o argon, xeno Ou o cripto E aí Além disso Tem a ligação Entre o cilindro do gás E a linha de vácuo Que é essa ligação Que é essa ligação Aqui Temos também A saída de gás Ali a válvula Entre a linha de vácuo E as bombas Ligação entre a linha As bombas de vácuo E válvula de precisão Então É um sistema Muito complexo E ele tem Ele tem uma rotina Você tem que seguir Uma rotina Que Você corre o risco Depois de uma semana Ou duas semanas Preparando o sistema Errar essa rotina De alguma maneira E se você erra A rotina De alguma maneira Você perde Todos os perímetros A amostra se degrada A deposição é perdida E aí O líder do grupo Que no caso O supervisor Ele Algumas vezes Já aconteceu isso E Ele fica furioso Entendeu Porque são 40 Pós-docs Trabalhando para ele De várias partes do mundo Então ele fica Bastante furioso Quando isso acontece Mas é Por isso que é assim Você tem que ficar Tomando todo cuidado Para não fazer Absolutamente nada de errado Porque o mínimo erro Já estraga o experimento Então é bastante complexo Essa parte aí Aí aqui Fora isso Depois que é feita Depois que é feita A deposição Começa a fazer A deposição do gás Aí na janela De iodeto De césio O gás O gás nobre Fica depositado Então agora Que o gás nobre Foi depositado Faz-se o controle Da temperatura Para baixar Essa temperatura E aí a gente começa A gente começa a fazer O que? A deposição da molécula Mas para fazer A deposição da molécula Através desse Bico de Bundsen Aqui Você tem que fazer Um banho Chamado banho térmico Então tem que misturar Ou metanol Ou álcool Numa determinada Concentração Com nitrogênio líquido E aí o que acontece Isso aí vai De certa forma Vai refrigerando Da amostra Que fica aqui E ela vai sendo Depositada Na quantidade Que é a quantidade Desejada Você faz um controle Disso também E tem que ficar Acompanhando De tempos em tempos Também Completando o becker Com nitrogênio líquido Para que a substância Não se concentre demais No mar de gás nobre E estraga o experimento Então isso também é feito Depois da deposição Com esse material Aí feita a deposição Aqui está o sistema Acho que dá para aparecer Melhor agora Esses canos aqui Vão lá para a bomba Turbomolecular Para a bomba de vácuo E agora o sistema Já está Pode-se dizer pronto Para começar a fazer As medidas Tem umas janelas em volta E aí você consegue Bombardear com laser A molécula E fazer um estudo Completo Das suas propriedades Bom Agora eu falei para vocês Aqui sobre O professor Pimentel Um pouco da técnica Eu comecei a falar De alguns casos específicos Que foram estudados No caso aqui Estudos teóricos E experimentais Foram feitos Nos CFCs E HCFCs Por espectroscopia De isolamento Em matrizes Então nós fizemos Um estudo Desses materiais Então antes de começar A falar desses materiais Lembrando um pouco A nossa atmosfera Nós temos aqui Diversas regiões Da nossa atmosfera Desde a troposfera Passando pela estratosfera Até a exosfera Ali A composição dos gases Que são encontrados Até aquela altitude Ali acima de 2500 quilômetros Então você tem lá Hidrogênio Hélio Oxigênio Você encontra nitrogênio Aqui a porcentagem Por volume Desses materiais Então o nosso interesse No caso do estudo Desses materiais Foi justamente Com relação à destruição Da camada de ozônio Então a camada de ozônio Nós temos alguns problemas Na atmosfera Que no caso Que é o buraco Da camada de ozônio Esse aí tem a ver Com o protocolo De Montrô Em 1987 O aquecimento global Protocolo de Quioto Em 1997 Então tem a ver Com o estudo Desses problemas Que tem na Na atmosfera Então a importância Da camada de ozônio Diminuir a incidência Da Da Radiação Ultravioleta de uma ação de um pouco de osouzaes de ozônio na antártida da antártida né e aí em 1985 forma em colaboradores é observar uma diminuição de cerca de 20 por cento do ozônio sobre a antártida né então é essa daí uma motivação para o estudo desses materiais por conta da destruição da 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 camada de ozônio né e aí tem algumas consequências é do aumento dos níveis de radiação e não é possível então a gente chega à conclusão sem a camada de ozônio não tem como se viver sem a camada de ozônio para que o culto sem mario molina e o roma compartilhar o prêmio nobel em 1995 por seus trabalhos particularmente nos estudos relacionados com a formação e a formação de ozônio e a formação de ozônio com o protocolo de montões e cfc né que são os os clorofluor carbonos foram substituídos pelos chamados hcfc que são esses hidroclorofluor carbonos não são esses são os materiais que no caso eles serão estudados né é nessas matrizes criogênicas a baixíssimas temperaturas e baixíssimas pressões massa né depositadas na na naquele naquele gás nobre então aqui estão os materiais eu chamar aqui de um cfc 13 um cfc 13cal aqui cfc setenta e 13a eingeo hcfc243 assim a forma de você diferenciar esses compostos estão sendo estudados nós temos aqui carbono cloro tem flúor né hidrogênio então isso aí a essa pode-se dizer a cara do material né o material que será que são matrizes criogênicas é associada com a espectroscopia de infravermelho transformado em Fourier e teórico atribuição das bandas de infravermelho análise conformacional que a análise dos conforme os anteriores compararam os diversos níveis de quantidade de os resultados experimentais então o trabalho é pode se dizer a ciência básica mesmo né porque a ideia é você estudar essas moléculas e estudar os seus conforme os né para poder aplicar isso aí futuramente como interruptor molecular é você usar o uso dessas desses conforme nos com interruptores moleculares então é uma ciência básica que se faz uma caracterização básica mas é assim como eu disse para você é uma característica que se faz uma coisa que você pode fazer essa coisa que você pode fazer e não pode fazer um experimento que quando começa vai o mês todo nessa gacha gasta um tempo aí preparando o equipamento depois deposição depois essa essa molécula que você vai estudar ela é depositada e às vezes a maneira que você depois não é correto tem que refazer então assim é é um tipo de trabalho que ele é ele é mais bancada de laboratório do que ficar na frente do computador assim propriamente dizendo né de trabalhar você gasta muito tempo é dentro do laboratório e não dá para fazer isso sozinho tem sempre tem sempre ter pelo menos mais duas pessoas porque as pessoas precisam sair para almoçar precisam descansar um pouco então tem um revezamento não são duas três pessoas acompanhando o equipamento não pode deixar equipamento sozinho hipótese alguma né então aqui o isolamento em matrizes como falei para vocês o isolamento em matrizes compreende uma série de técnicas experimentais nas quais moléculas ou átomos né são encapsulados em materiais chamados rígidos então aqui nós temos a nossa matriz criogênica né e essa essa a parte mais escura que são as moléculas foram depositadas estão isolamento em matriz e aí é o retículo rígido da matriz né é a esse círculos abertos são os os retículos lisos da matriz né isola as moléculas né de uma espécie reativa uma das outras impede reações bimoleculares então com esse isolamento né nós não temos as reações bimoleculares não fica bem mais fácil você estudar esses materiais né é um trabalho como eu disse para vocês bastante experimental né então você consegue estudar esse material é ele fica praticamente inerte né nessa nesse nesse mar de gás nobre né e você consegue estudar ele com bastante facilidade bom aqui eu tô só mostrando um exemplo de uma propaganda da técnica né no caso aqui o espectro infravermelho do do hclo4 é foi tirado aqui dessa fonte metas aplicações aqui de infravermelho e rama espectroscopia infravermelho então olha aqui a no caso colesterol das que eu conheço a dimensões que eu sei como você tem um produto alíquico aqui nesse primeiro nesse primeiro espectro você tenha a a fase gasosa né então nós temos aqui a cerca de 50 centímetros a menos um bandas largas né muitas é você vê que aparece alguns ruídos também algumas bandas que se sobrepõe já no cristal não você já tem aqui interações inter intermoleculares né e interações de correlação de campo agora quando você olha o mesmo o mesmo material isolado em matriz criogênica dá para você comparar a qualidade né a qualidade do espectro é quando feito quando isolado em matriz então há uma largura em torno de 1 a 2 centímetros a menos um é a no caso aqui se você está estudando agora com isolamento em matriz então há a qualidade do espectro é realmente inquestionável né é uma técnica muito poderosa mesmo e ela é é técnica muito poderosa mesmo e ela é é nós usamos também a qualidade do espectro do espectro é uma técnica de isolamento em matriz né e aqui a gente aponta algumas vantagens né no caso é um meio extremamente inerte como eu disse pra vocês né essa molécula ela é isolada né nesse gás nobre né então você pode estudar todas as propriedades dela é sem se preocupar com a qualidade da da sua qualidade do espectro com a qualidade do espectro é uma, de uma forma de uso pra quem trabalha e não vai cuidar o que faz ele é o que faz uma experiência de isolamento e uma técnica que é aquela qualidade de coletivo não tem que dizer se você ainda não faz um corpo por causa de pratica se você está estudando agora de um livro de um vídeo né a gente tem que que é um problema de ser altamente inflamável né o hélio líquido a 4k o calor de vaporização dele também muito baixo e daí a solução era que a solução que o professor pimentel encontrou né foi é criar o criostato de hélio de ciclo fechado então foi uma maneira assim que ele pode fazer um problema de ser um problema de ser um problema de ser assim é que o sistema de energia é na parte do nosso sistema de energia de energia que os animais têm de ser um problema de ser uma explodificativa e se você quer entrar em uma associação de calor e em uma solução de energia que é gerente do espaço장amento entrando a gente também vai ter um problema de ser uma e ali forma é mostra a forma como se esse é no caso como que ele é admitido e depois a exaustão né o caminho da admissão ao sistema e o caminho da exaustão antes lembra a gente de certa forma consegue lembrar né é o motor a explosão por exemplo tem um não vou dizer que é semelhante mas é tem um mecanismo também de de no motor de explosão do automóvel outra coisa se fosse uma espécie de de proteção de parede para esse para esse criostato porque como ele estava interagindo com o meio externo né não estava conseguindo bons resultados então foi colocada essa parede externa ficou um cilindro dentro do outro é como se fosse uma garrafa térmica mesmo você põe o café né tem aquela parte externa e tem um um vácuo aí depois vem aquela parede espelhada vai o do outro é como se fosse uma garrafa térmica só que ali naquele naquele na quele vão ali entre a a parte espelhada e aí a parede da garrafa é colocado no nitrogênio líquido é que para poder manter essa a manter o equilíbrio do sistema então é feito a admissão de nitrogênio líquido e isso tem que ser feito com muito cuidado inclusive né você tem que usar é ter um óculos especial com e aí você vai fazer o o fixo de paul volto no perspective do o que é uh no caso já tá tá sorte o que é melhor é melhor é melhor a alta é a baixa de cora não pode aparecer falando que chute destachodions era de monte de aqui no caso aqui ainda está tudo fechado né se a gente for abrir aquela válvula ali a com abertura da válvula isso aqui vai tudo embora então para isso aqui não foi embora sem pegar colocar um becker né com metanol e etanol mergulhado com nitrogênio líquido fazer uma pasta fica uma pasta gelada e ela é colocada aqui para que para solidificar né para solidificar a substância aqui para que para que a liberação da molécula seja controlada né então se é um trabalho que é feito é para que você tenha essa liberação aqui já o um detalhe desse criostato ali no caso ele já a janelas né as janelas laterais dele pelas laterais por onde entra a luz e aqui pela pela frente onde você tem a deposição da amostra é que vai direto encerrada com a luz e é que ele acaba a se torna a luz e ele procura a luz e a luz e o que é o que é que ele vai ficar assinamento é o que aquele e que é de um condutor na matriz espécie isolada extil e o condutor na matriz espécie isolada da matriz espécie isolada ou correm interações variáveis interações matriz espécie isolada com agregação o sistema de refrigeração que a gente usa é o criostato né que é o suporte para a amostra tem uma câmera de vácuo para isolar a amostra essa amostra tem que ficar isolado do meio né controle da temperatura da amostra tem que ter o controle da temperatura dela também a bomba de vácuo a gente precisa um sistema de manuseio do gás que é aquele sistema lateral que você pode gerar a espécie de interesse no caso se for fazer radiação ultravioleta e mestre analisar as matrizes usualmente com um ou mais espectrômetro acoplado você pode utilizar também fazer essas medidas aqui no caso temos aqui a escolha do gás aqui estão os vários pontos de fusão e ebulição dessas matrizes aqui normalmente a gente usa essas no caso aqui é a escolha do gás de uma matriz que a gente usa essas cinco primeiras né são as matrizes mais utilizadas né dependendo da 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 substância que a gente utilizar mas a grande maioria dos casos a gente usa essas cinco primeiras matrizes né bom é a limitação né a limitação experimental da técnica qualquer espécie que está aprisionado em uma matriz ela deve ser volátil né como a gente tinha comentado antes que tem que fazer o controle dela com aquele banho daqui o que é uma trilha da criação de valor uma parte de valor de os e de valor das facilidades e valor das filtradas então então você que é universal e a nossa cavidade que não é que vai tirar você para então a determinação da concentração da matriz na ela é importante então a variação normal das constrações da matriz é de 10 mil por 1 a 100 a 100 por um tá então para espécies razoavelmente voláteis é é possível determinar a concentração através de uma pré mistura nessa linha de vácuo você faz uma pré mistura da amostra que você vai estudar com o carro esses pouco voláteis é não é possível determinar a concentração se for tiver se for pouco volátil não tem como fazer isso a aplicação né em vários sistemas espectroscópicos a gerar estudar novas espécies reativas é caracterizar complexos moleculares estudar interações fracas entre as espécies estudar conforme os moleculares particulares a gente consegue fazer o estudo desse conforme os moleculares particulares e colaboração entre grupos e os moleculares que a gente tem um exemplo no caso aqui você tem transmitir no caso aqui a transmitância versus número de onda né o espectro de infravermelho mostrando as absorções né devido ao modo vibracional de tiramento simétrico do CO2 aqui no caso próximo de 1150 centímetros menos um em A você tem em fase gasosa o espectro em fase gasosa a temperatura ambiente né em B nós temos desculpa opção do espectro de uma matriz para ser usada em uma matriz de nitrogênio né a 12k no caso da temperatura que foi usada aqui foi 12K a razão essa aqui a razão de N2 para essa ou 21 cent por 1 né e os espectros foram realizados no mesmo espectrômetro com a resolução de 1,5 centímetros a menos uma então a diferença é realmente absurda né de qualidade de esse método de cálculo que a gente usa a gente usa o hard fork dft b3 slip e o mp2 e as bases no a base de popol né então aqui o que acontece lá é cada cada pesquisador ele fica responsável cada pós-doc né no caso fica responsável por 14 nudes então é você tem lá e chama de 14 nudes porque cada um cada um você pode usar uma máquina para você fazer um estudo da sua molécula então cada um tem um parque tecnológico deles aí você fica com um parque tecnológico deles aí você não vai fazer um estudo de uma máquina uma máquina um estudo de um estudo cada um tem a disposição 14 nudes e normalmente quando você vai fazer interação não se pede para você estudar uma molécula ou duas já joga 20 fala tem 20 moléculas aqui fazer um estudo então você tem que fazer colocar as 20 para rodar montar a base de todas elas montar os ficheiros e colocar para calcular para você ter resultados teóricos para poder comparar com os os resultados experimentais resultados experimentais você obtém através da realização das experiências mas esses resultados teóricos vão te ajudar na comparação com os resultados experimentais então lá é no caso cada um fica responsável por o chamado 14 nudes né então aqui tem no caso o hcfc 243 né essa essa no caso os átomos aqui é não foi utilizada a numeração que é dado lá no caso o hcfc 243 você pode ir lá e numerar a sua molécula é até eles até preferem isso aqui a produção industrial com os dias contados pelo protocolo de montrou né tá com dias contados e não há na literatura resultados disponíveis né acerca de suas propriedades espectroscópicas e eletrônicas bem como conformacionais você não encontra na literatura né nada a respeito é aqui voltando novamente no equipamento sistema utilizado o trabalho compostão tem ali a que você vai estudar o gás do gás do gás do gás nobre na janela de odeto de sósio de sérgio ou você pode usar é para misturar a substância que você vai estudar a molécula vai estudar juntamente com o gás nessa linha de vácuo tem um compressor do criostato logo ali abaixo né para você né manter a as baixas pressões né o criostato ali em 3 o espectrômetro ftr e as bombas de vácuo me aguento de sete a gente tem um espaço para você não consegue usar algum número de sete a gente não sabe utilizar o equipamento para você não sabe utilizar o equipamento a chamada pessoal chama de um processo de curva de aprendizagem tem que ficar dois meses acompanhando medidas diariamente né tomando nota né gravando se for o caso para você entender para não fazer nenhuma besteira porque tem muita são muito assim mostrando assim tá é também generalizado mas tem muitas coisinhas que você tem que fazer que se não seguir esse protocolo né acaba estragando a experiência né aqui é que estão um galão de nitrogênio esse que a gente não consegue lá eles têm bastante bom e aqui no caso foi um no caso que energia relativa em quilodiálio por mol versus o diédro que a gente foi estudar porque quando você pega o diédro da molécula e faz a mudança nesse diédro que você vai ter o conforme no caso aqui tem a energia relativa dos três conformes conforme um conforme um conforme um conforme dois três é a essa é a conceito de básica effort para a SPECT de isso aqui não é mais rock então vamos lá né os os valores né tanto para o conforme a 22 e também o chamado equilíbrio populacional de bordsman para você calcular também a população Aqui nas várias bases também, duplo, triplo, zeta, e tanto no uso do método B3Lip como MP2. As distâncias entre o carbono e o flúor nos conformes do HCFC243. Então a gente tem esse controle dessas distâncias entre eles. E aqui nós temos os parâmetros geométricos. Na base 1, que foi usada, a 631GDP, e depois na duplo zeta e triplo zeta para cada um dos conformes. Nós estamos usando o método B3Lip e MP2, no caso aqui para B3Lip as três primeiras bases, duplo, triplo e quadro, zeta, e depois para MP2 só na base 1 e 2. E nos demais métodos também determinamos os valores, os chamados parâmetros geométricos desse material. Aqui no caso nós temos aqui, entre o hidrogênio 2, o carbono 1 e o carbono 3, as diferentes distâncias entre todos os métodos e bases. E aqui no caso entre o carbono 3, carbono 6 e 7. Aqui, voltando novamente aqui para a deposição. Foi feita a deposição do HCFC243 em matriz de xenônio, no caso a matriz que a gente usou foi a matriz de xenônio, e com banho criogênico, aquele banho para evitar que toda a amostra seja perdida, foi feito esse banho criogênico a menos 96 graus Celsius com metanol fundido. A deposição do HCFC243 em matriz de argônio, agora, essa aqui foi a deposição em matriz de argônio, feita no material, e a pré-mistura foi realizada diretamente na linha de vácuo. Então, nesse caso aqui a gente não usou o Becker, diretamente na janela onde deposita a amostra. A gente usou a própria linha de vácuo, para poder fazer a deposição da molécula com o gás nobre. E aí o efeito, o efeito da matriz, argônio versus xenônio, a linha preta aqui é o xenônio, a 20K, e a linha vermelha o argônio a 11K. No caso aqui a absorbância versus número de onda. Então nós temos aqui todos os picos característicos, entre 600 e 1500 centímetros a menos 1. e o gás nobre, usando, no caso, esses dois gases. O que eu percebi muito lá fora, nos trabalhos que eles fazem, é que normalmente quando eles vão investigar o material, eles usam diversas técnicas, são usadas várias técnicas, tanto teóricas quanto experimentais, para poder varrer o material completamente, de toda forma possível e imaginável. Aqui no caso, o espectro vibracional experimental do HCFC243, isolado em matriz de xenônio, na cor preta, e do gás nobre argônio, na cor vermelha. Aqui é o efeito da matriz de xenônio, estado sólido, o xenônio aqui é a 20K e o sólido a 145, tem aqui o espectro infravermelho experimental, para essa molécula, isolada na matriz de xenônio, na cor preta, e no estado sólido, na cor azul. Aqui também a gente faz a comparação desses espectros. Além disso, a pergunta, qual dos dois conformeros foi isolado na matriz? No caso, esse aqui é o nosso, da esquerda aqui é o nosso conformer 1, e o da direita é o nosso conformer 2. Então aqui você tem intensidade relativa, versus número de onda, para o conformer 1 e para o conformer 2. Então aqui nós temos que fazer a comparação entre os espectros teóricos B3-Lip e o triple Z, para esses dois conformeros, para você saber exatamente qual dos dois conformeros foi isolado. Com a comparação, a comparação feita entre os espectros B3-Lip e do triple Z, e o experimental, então nós temos aqui na parte de baixo, para o conformer 1, o espectro experimental, no caso aqui isolado na matriz de xenônio, a 20K, nós temos o espectro teórico do conformer 1 e o espectro teórico do conformer 2. Então quando aqui, nós vemos aqui uma boa concordância entre o valor teórico e o valor experimental, aqui no número de onda entre 600 e 1500 cm a menos 1. No caso aqui está o conformer 2, esse aqui vai ser o conformer 2, que vai ser o conformer que foi isolado na matriz. Se a gente compara o experimental com o conformer 1 e 2, qual deles que está mais de acordo com o experimental? Se comparar o conformer 1 é teórico, conformer 2 também, mas se você comparar o conformer 2 com o experimental, que é no caso aqui isolada na matriz de xenônio, você vê que a concordância é bem melhor, é entre o experimental e o conformer 2, você faz por comparação quando você tem esses espectros. Esses espectros teóricos, quem fornece para a gente é a máquina, que você faz os cálculos, aí ela fornece para o seu espectro teórico. Agora esse aqui que eu experimentava, esse aí tem um, dois meses trabalhando para você conseguir ter um resultado experimental não vai se for Mrs de Mars e você se for cometer um erro em que você vede as áreas sim, como esse, se não cometeu nenhum erro, que é quase inevitável você cometer um erro inclusive eu tive para fazer medidas, tive o azar do controlador de temperatura quebrar na minha mão, quebrou na e aí você já viu né até você provar que não foi você que foi o controlador então foi um trabalho difícil né você conseguir provar que realmente o pessoal não fica muito contente que lá se não é para o negócio de questão de perder tempo né pra lá no caso aqui na base b3 lip agora uma boa concordância com os resultados experimentais comparando aqui nós temos aqui a absorvância que verso número de onda experimental né a 11 de onda experimental e a base de onda experimental e a base de o resultado teórico é o resultado teórico computador fornece no caso você tem o b3 lip duplo triplo zeta e 631 gdp que foram no caso as bases que nós usamos e aqui faz a comparação vê que tem boa concordância com os resultados experimentais isso na base b3 lip mas também usamos ali além do método b3 lip usamos o método mp2 também né para poder fazer é essa mais uma comparação né é exigido que você use vários métodos para poder ter uma certeza no caso aqui o b3 lip triplo zeta né nós percebemos aqui uma concordância melhor né do b3 lip triplo zeta com o resultado né com resultado experimental tá e aqui nós temos os resultados teóricos os resultados teóricos experimentais o calculado né no caso aqui é a frequência nessa primeira coluna de 3157,1 centímetros a menos um até 32 ali na outra coluna a intensidade do pico essa que foi a intensidade e ali o pede né o pede que foi feito né o os cálculos foram realizados para poder fazer a identificação né desses é desses modos normais de vibração então ali tá toda a identificação ali no caso no nosso monômero na matriz de argon a 11k e na matriz de xenon a 20k tanto a a o número de onda quanto a intensidade a intensidade do pico no caso aqui em a foi calculado sem fator de escala e para matar a luz e para voltar a ser tornados os resultados teóricos e de justices os resultados teóricos documentais para o monômero né do hcfc 2 4 3 isolado de matriz de argonha e de xenonha tá então no caso aqui nós temos aqui a frequência e intensidade para essa banda é aqui para o monômero né do psfc 2 4 3 que é o valor de uma matriz de argon e no cheno na matriz de argon e na matriz de cheno são valores bem próximos aqui também podemos se perceber isso no caso aqui o calculado com a distribuição de energia potencial tanto para a matriz ali no caso o valor para a matriz de argon e cheno e aqui no caso nós temos aqui a identificação aqui da frequência em 1464,6 centímetros e aqui no caso é 99,8 por cento devido a essa deformação ali no caso 53,1 por cento né ali a deformação do cf3 da assimétrico né aqui a deformação do ch com función é que ao recurso os brilianços combina como ônibus também ela veio a glaubarem que ele representava o a resumitamento do ch pode é umaitionally só pra mostrar alguns resultados que está com tempo ou apenas apertado já é bastante coisa né então aqui nós temos os métodos foram utilizados né as distâncias em âmbitos usando diversos métodos nessas bases aí do CFC são resultados que a gente também utiliza para poder fazer análise a análise o material ele medir já tá na consciência sério né e ele é para ver o parcial aqui já os ângulos ali eram as distâncias agora os ângulos de ligação em graus usando diversos metros né o se o rato foco b3 lip mp2 e sempre usando esse aí com várias bases 32gdp algo e duplo seta tempo certo às vezes você tem vontade de usar uma que já está na literatura que já é usada mas aí é aquela coisa autôngáticas ações profissionales da varredura na usar todas os possíveis imagináveis a poder fazer todo tipo de comparação né e é o que exige por exemplo você vai nas revistas né igual que a Jacques aí tem lá a PCCP que ela Fisco Têmico Têmico Físicas e tem as outras revistas grandes e vamos lá né a gente tá fazendo muitas coisas e aí eu acho que tem gente que então o que se usa é essa coisa que tem o trabalho que se ele olha para assim eu vou até falar isso pra vocês eles olham para o trabalho e vê se e aí você vai fazer uma coisa que você vai fazer uma coisa que você vai fazer um trabalho para fazer aquilo lá então tá beleza quer dizer se gastou bastante tempo laboratório fazendo investigação bastante tempo na frente do computador fazendo os cálculos aí você junta tudo aquilo lá aí tá uma caracterização chamada completa agora você faz uma coisinha ou outra e aí vai tentar aí acontece que aconteceu com a gente né Tiago manda você para submeter em outra revista né então bom aí aqui tem os resultados no caso da gente o resultado do espectro experimental e aqui os resultados do espectro de infravermelho no caso aqui com o método Hartiffol que ali o B3Lip para todas essas bases para gente poder fazer a comparação normalmente por sobreposição você coloca o experimental coloca teu teor que vai fazendo a comparação para ver se os picos realmente귀entos e os picos realmente que a base B3LIP a gente consegue ver que a base B3LIP é triplo zeta né tá em boa concordância no caso lá na MP2 temos a base MP2 o método MP2 que foi utilizado com essas diversas bases também para comparação e aí finalmente a base B3LIP é uma boa que a base B3LIP foi utilizado com essas diversas bases e todas as vezes sim todas as vezes foi realizado na logística dessa base de si, mas o primeiro resultado é a única operação é a mesma coisa que eu acho que é a base de embalagem e o efeito na matriz como fica os espectros vibracionais experimentais e CFC isolado em matriz de xenônio e argônio que a gente tem que ter uma boa concordância com posições das bandas experimentais e pouca dependência com as bases então tá aqui a concordância está mais com as posições das bandas experimentais né não tá dependendo muito da base né embora você tenha usado várias bases a gente consegue observar essa boa concordância novamente quando pegando outras regiões espectrais no caso aqui entre 800 e 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 100 e 700 centímetros a menos um tá aqui novamente a nossa tabela identificação né com com todas as identificações através da distribuição de energia potencial né agora o hcfc a gente vai repetindo mesmo a mesma metodologia para todas as moléculas agora tá fazendo para a mesma metodologia para hcfc era totalmente parecida com hcfc 134 a tá a produção industrial dela é baixa mas está presente na atmosfera em níveis detectáveis né então aqui é a deposição da hcfc 133 realizada a partir de uma pré mistura diretamente na linha de vácuo a gente usa esse bujão zinho azul é para fazer a deposição diretamente na linha de vácuo aí novamente nós temos aqui as distâncias em ângulos calculadas para todas as bases depois os ângulos né novamente a gente continua fazendo a matemática na linha de vácuo e aí a gente vai fazer a mesma metodologia que fez para as moléculas anteriores os espectros vibracionais e enxeram em argon aí faz a comparação no método rato e foco b13 também que são os métodos teóricos né continuando nesses outros métodos identifica aí constrói novamente aquela tabela identificação né aqui agora aqui na no instituto de física no nosso grupo traditional de casais atlilha e chegar à luz e de espalhamento de luz ele está fazendo a primeira parte aqui na segunda parte da ocasião ele está fazendo um pós-doc com a gente aí temos o professor antunes a pensei que gente tem aqui o antunes é um antunes também está fazendo doutorado a daniela também está fazendo doutorado né então a gente tá com o nosso grupo na verdade é eu pro senhor ruc e eles três são cinco são cinco né professor a gente não tem 40 ainda trabalhando pra gente né lá é normal ficar até 40 trabalhando energia ou se é esse que ele nos lançou para um efeito é quando ele vai encontrar tal coisa que o que é esse tipo de energia ou um tipo de energia e energia potencial também o quem tá craque para conseguir essa tabela o tiago Antônio dizendo que está todo dia aí né construindo essas tabelas aqui no caso de a identificação dessa nessa vibração né e agora aqui as tanto que vamos nós veículos torna muito para os luzinho doبل nesse foi os automóveis da história ele só foi a primeira área de utilização que jogar por conta econômica se protesta na árvore da exposição de depths do helicínio de detenver das materiais neste período de distúrbio não tem muito sucesso os resultados de B3 lip na no método B3 lip em termos relativos são os melhores do que os MP2 e o erro percentual obtido do método B3 lip para as frequências operacionais foi de 5,19% para a banda de maior absorção foi calculado para comparação desses métodos os três conformes de menor energia foram caracterizados aqueles três conformes que a gente tinha mostrado no começo os dois conformes foram caracterizados a diferença de energia dos conformes foi de apenas 5 de óleo por mol a diferença de energia entre esses o terceiro de 11 quilo de óleo por mol no caso equilíbrio populacional para os conformes de maior e menor energia calculados a distribuição de Boltzmann revelou uma população maior que 95% para o conforme mais estável foram realizadas distribuições de todas as bandas de absorção na região do infravermelho observadas experimentalmente e perspectivas a investigar a partir de cá de 40%. Você é however o local de forma estética consistica em Hilo alsimov os Übo e o impacto de energia dos dois corporativos B3 lip assim coloca muita inteligência com o controle da energia dos quais tem a importância e globally específico da HF C certoorter Causa, o produtos pó хорошо do здоровo não o abandono dano de дня 60 Granderes aqui enquanto ácido triplomas e até depois de damos a sua habilidade o ácido triploma e o ácido triploma é punido de gênero vocêсы para essa forma de humanidade e com a água que subiu aqui nós vejamos um novo aqui nós vamos impulsar a água toda a água que subiu todo o mundo que a gente tem que ter resultado mais ou menos umas de 8 a 10 moléculas porque tem um pessoal no Japão na universidade de tóquio no Japão não lembro o nome do professor lá fukushima não lembro nome dele é uma máquina ele é assim a gente gasta sabe eu acho que ele é uma máquina ele é uma máquina ele é assim que a gente tem que ter o trabalho por conta e eu esqueci de colocar um trabalho dele aqui mas realmente tá complicado tem que correr contra o tempo para poder né é na gente que o espaço tem que correr contra o tempo e é umлиш投 subm chwil, eu vou deixar esses resultados logo é bom ia ter mais coisa aqui pra eu só posso ferir aqui na uc mas aí não tá funda no não está me微ecendo não tá beleza aí aqui é a beleza ele tinha a mostrar mais resultados aqui do no caso desses estudos aqui destas moléculas aqui né é como é que sai pra sair aí P pouch aí como é que faz tem esse no caso aqui essas propriedades estruturais vibracionais desses ácidos isso aqui é uma das que a gente está correndo do alfidroxicarboxílicos e os respectivos ésteres, isolados em matrizes também, a gente está correndo para ir para fechar aquilo lá tem uma que o professor Paulo vai gostar que é a Serina a Serina a gente também está correndo atrás de fazer o espectroscopia vibracional e teórica na Serina, também usando esses mesmos métodos esses mesmos métodos e tem mais outros trabalhos aqui e tem mais outros trabalhos que eu acho que não vai dar não vai dar tempo eu agradeço pessoal a atenção desculpa fazer um pouco corrido mas assim em resumo você tem uma molécula né normalmente essas moléculas elas não são é lá pelo menos para os europeus lá eles não gostam de sintetizar essas moléculas no laboratório eles chamam isso aí de química suja eles gostam de comprar da Aldrich da Aldrich então eles compram já pronto isso aí paga muito caro normalmente você vai pagar lá por meio grama da coisa 800 euros, 1000 euros, 1500 euros paga caro pelo material depois que você faz o levantamento do material primeiro você faz o levantamento na Web of Science para ver se foi estudado se não foi já compra rapidamente não pode ter tempo para perder já compra logo uma dúzia desse material que para eles não é problema né acabou de comprar aí você tem que fazer os cálculos sentar e usar os nodes né e começar a fazer os cálculos começar a agendar para fazer as medidas e aí fica esse trabalho constante você fica desesperado lá de 10 a 15 moléculas por ano para poder dar conta de ir correndo para lá e para cá para medir então quer dizer esse tempo lá na verdade eu não sei o que aconteceu só sei que até hoje não me recuperei entendeu assim até hoje eu não me recuperei porque foi um ano muito complicado né de muito trabalho exaustivo né fiz o mestrado de doutorado do professor Paulo assim agradeço professor você não fez isso comigo no mestrado de doutorado mas lá macerado né então pessoal muito obrigado pela atenção de você estou aberto as questões aí muito obrigado pessoal perguntas vamos lá é primeiro agora que eu entendi sua pergunta de ontem tá por isso que é porque quando você falava que os picos estão muito estreitos é porque você aí simplesmente eliminou tudo que é estrutura cristalina então está é como se fosse você está com a molécula como se tivesse um gás só que está fixa no fixo assim aí você pode aplicar tranquilo todo o que o defe os cálculos de comparar o defe porque não tem coisas que o sistema não calcula como por exemplo interacções intermoleculares eu fiquei uma dúvida com a parte instrumental a parte instrumental o dedo frio ele não está tocando o espectrómetro não está encostado não tem na verdade não tem contato com a janela né da janela de o dedo de césar não tem contato não tem contato ele fica vibrando é fica exatamente não tem contato nenhum a deposição é feita né com um gás e uma última dúvida é com que software você calcula no o pd A potência da energia mas vocês conhecem o quê um anything do seu desenvolvimento de cada Commons dentro do 小 был circunstância há muito confusão tem que ter o meu tiver que saber os sexuais mas eu anotei tudo, então eu tenho assim um banco de dados gigantesco, então se pedir para eu calcular no balde eu uso, mas lá eu prefiro junto com o Thiago, a gente usar o VEDA e o Pontexpress. Ricardo, quando você faz a medida, você está querendo, eu acho que uma das principais coisas, pelo que eu entendi, é ver o conforme. Exatamente, é o conforme. Mas quando você faz a medida, você pega várias moléculas, elas estão isoladas porque estão separadas pelo gás, mas são várias moléculas que são medidas simultaneamente. Na verdade, para resolver esse problema da medição simultânea, eles têm uma linha de laser que lá dentro descontrola exatamente o número de onda que ele quer. Vai exatamente o número de onda. Não, não, tudo bem, mas... É no caso do que você foi pedir... O infravermelho. O infravermelho. O infravermelho não está isolando uma molécula, ele está pegando várias. Está pegando várias, exatamente. Aí como é que garante que o conformero que você está determinando é... É o seguinte, como é que você garante que todas as moléculas possuem o mesmo conformero? Não pode ter uma mistura de conformeros? Aí no caso, quando você tem... Pode acontecer de você ter uma mistura deles, mas tudo isso já é previsto teoricamente. Quando você faz os cálculos, você já prevê, por exemplo, 28 conformeros, 30 conformeros, 50 conformeros. Quando você tem essa previsão, aí pronto, aí o professor vai querer que você estude todos eles. Que inclusive é um trabalho... Você vai ter que tentar localizar todos eles. Localizar todos eles. Teve um colega lá que interagiu com o pessoal da Finlândia. Ele fez a medida e teve o azar, não vou dizer, teve o azar de ter muito, muito dele. Então, o trabalho dele ficou... O artigo dele ficou quase um livro. De quase 50 páginas do artigo do cara. Eu acho que publicou até na Jax na época. Por quê? Porque ele tem que estudar, inclusive, um por um deles, né? Devido a essa comparação. Há uma ideia que a gente tem também, professor, aqui. Como não tem no Brasil esse sistema, fazendo as contas, assim, né? O infravermelho a gente tem. Agora, criostato também, a gente vai ter agora, né, professor. A gente tem que pegar, na verdade, a gente teria que montar logo. Se a gente não conseguir montar aqui, eu montar lá no... Vou até propor para o senhor montar lá no Federal do Ceará e qualquer outro lugar. Para ir logo lá, para dar um treinamento pessoal antes que eu esqueça. Porque a gente vai esquecendo as coisas, né? Então, ainda lembro, ainda estou lembrado de muita coisa, sei, bastante coisa. Mas, com o passar do tempo, você vai acabar esquecendo o que fez lá para disseminar, para a gente... Igual os japoneses fazem lá. Eles pegam lá... Tudo bem, o cara está publicando sozinho, mas ele tem uns 100 trabalhando para ele. Então, assim, é disseminar esse conhecimento aí, dominar a técnica, né? No caso, ensinar como se faz essa medida, né? Porque, pelo que eu percebi, assim, é um trabalho amoroso, né? E você demora muito para fazer, porque tem que ficar muito tempo em cima. Mas não é uma coisa, assim, extremamente complicada. Nada como um ano ou dois mexendo com o negócio para poder... Aí você ia também falar com o professor Pisani também lá, professor, para ver se... Para a gente poder... É porque, assim, eu fico lembrando o professor Sérgio Porto, quando trouxe o rama para cá. Quando ele trouxe o rama para cá, quem sabia mexer com o rama? Ninguém. Agora, o rama está aí espalhado, né? Nordeste, Norte, né? Professor Centro-Oeste, está espalhado pelo Brasil. Então, de repente, poderia espalhar essa técnica, né? Porque é uma técnica que está sendo muito bem aceita, principalmente pelas revistas de alto fator de impacto. E a gente associa. Eu tenho outros trabalhos que a gente fez com o rama também, mas, no caso... Ô, professor, tem mais... Os alunos do professor Ricardo podiam também fazer pergunta, né? Eu vou deixar para a próxima. Ah, já ficaram preocupados. Tá bom. Bom, pessoal, então, se não tem mais nenhuma pergunta, vamos agradecer novamente ao professor Ricardo. Agora nós teremos o intervalo do Coffee Break e, imediatamente, a apresentação de painéis aqui no corredor do Instituto, tá? Lembrando que amanhã cedo, às 8 horas, nós faremos a premiação dos melhores trabalhos, não, dos trabalhos, né? Vamos sortear porque é injusto falar o melhor trabalho, o pior trabalho, porque os trabalhos estão em um nível muito bom. Então, a gente vai fazer uma premiação, um sorteio, com a numeração dos trabalhos de acordo com o que está no site. Então, eles estão numerados de 1 a 74, 75, né? Então, a gente vai sortear um daqueles números lá e aí vocês vão ser premiados se estiverem aqui e se tiverem apresentado o trabalho, tá certo? Então, tá bom. Então, vamos para o Coffee Break e logo em seguida no painel. Obrigado. Ah, o senhor é verdade. Tá lá, tá guardado. O senhor foi ganhando a certeira, né? O senhor é verdade. O senhor é verdade. E aí o senhor é verdade. Obrigado.